Olá galera, começamos mais um podcast dessa vez, vamos falar sobre uma raça maravilhosa que é o Boulterre, estou aqui com dois amigos, Júnior, Digão, pessoas altamente gabaritadas e com uma vivência intensa na raça Boulterre, estão tímidos os dois ou está tranquilo? Um pouco de nervosismo, não é normal? Tensão, tensão, tensão É tranquilo, podcast não morde Galera, boa noite para todo mundo, está Andrius aqui, Arthur Ô Júlio, para o cara entrar no chat, ele tem que se inscrever no canal, não tem um lance assim? Então galera, para quem está assistindo a gente e não está conseguindo participar do chat eu estou com o celular aqui na mão com o chat ao vivo não sei se eu estou com um delay aqui, mas é só se inscrever no canal para participar junto com a gente Boa noite a todos, Leandro, galera, Arthur, Andrius, tem uma galera aqui participando Desculpem o atraso, porque a gente teve problemas técnicos e o professor também se perdeu no meio de tanto texto Tanta coisa que a gente vai mostrar aqui ou não? É isso, Digão, está pronto? É isso aí, estamos prontos Bom, então vou apresentar aqui os convidados e depois volto aqui para dar os recados que a gente tem que dar edição especial Cães de Fato sobre Bullterre, tem sorteio de brinde de camiseta CBKC Shop, está aqui uma outra camiseta Vamos sortear um copo térmico também de Bullterre, está aqui embaladinho Tem muita novidade aqui Eu vou apresentar vocês já já, mas eu tenho uma surpresa Olha aqui que eu tenho Cara, botei de última hora aqui, tomara que não tenha quebrado Eu achei que era toalha Presta atenção Não, porra, imagina a surpresa e a toalha Mas não, enfim Vamos lá Vocês sabem, óbvio, para quem não sabe de casa, eu faço parte diretamente do projeto CBKC Shop E tem sido uma batalha para implementar esse hábito de consumo das pessoas Ou seja, a pessoa gosta de cachorro, mas não tinha o hábito de usar uma camiseta da raça que ela ama Então está sendo difícil implementar essa cultura Porém, nós estamos juntos com uma marca forte que é a CBKC, estamos batalhando para caramba Já somos o e-commerce, o maior número de estampas da internet Então se você quer uma estampa como essa, digita aí cbkcshop.com.br E como o CBRBT, ou seja, o Conselho da Raça Bullterre, é super parceiro da CBKC Shop Eu, em nome do CBKC Shop, trouxe um presente para vocês Que é isso aqui, ó Calma aí, Júlio, o QR Code está zoado aí na tela Ó, olha o que eu trouxe Ô, louco Ó Porra Aí, Julinho, dá um zoom aqui Essa é clássica Isso é muito clássica Ó Isso aqui, gente, para vocês, para o Conselho Vocês vão rifar Vão fazer um sorteio Vão fazer a ideia que vocês engajem Ó, o Down Face, está bonito? Está lindo É um Bullterre, é um Bullterre, é cavaleiro templário Eu comprei isso na Inglaterra, quando eu fui a Crafts, em 2013 É do Dog People, era uma marca que se fazia, uma empresa que fazia estátuas de cachorro Com personalidades históricas, então tem um cavaleiro templário de Bullterre E é cheio de detalhes, como ele é um guerreiro, tem até um machucadinho aqui na orelha, ele não é machucado da estátua, é machucado da proposta É uma cicatriz de guerra Uma cicatriz de guerra, como todo Bullterre é E está aqui, ó A origem inglesa E isso não fabrica mais, então isso é uma relíquia Não fabrica mais Para quem tem, tem Então os caras aí, vocês vão escolher como é que vocês vão utilizar isso Espero que vocês utilizem E galera que gosta de Bullterre, em prol do Conselho Para arrecadar dinheiro Para o Conselho, para pagar uma passagem Para pagar prêmio, enfim Está aqui de presente Sávio e CBQC Digital para vocês Muito obrigado, muito obrigado E a toalha, Júlio, eu vou levar de volta, tá bem? Você falou, eu ia dar a toalha junto Sacanagem, põe a toalha aí Cara, essa coleção do Robert Hale Vou deixar aqui, ó É gigantesca, né? Durante anos ele fabricou essas estatuazinhas, tem vários modelos, cara Não, eu tenho várias outras em casa, foi difícil me desfazer Porque eu tenho, adoro Bullterre Foi o meu primeiro cachorro sávio mesmo, quando criança Foi um cachorro Bullterre Então, eu tenho Bullterre miniatura, cheguei a criar Então, eu tenho uma paixão pela raça E foi difícil para mim me desfazer Porém, eu tenho uma outra parecida E acho que vocês vão fazer um bom proveito Muito legal E com muito coração, com muito amor e coração adeus para vocês Bom, o Júnior, criador de Bullterre O Digão, criador de Bullterre Eu vou deixar cada um falar um pouquinho E para a galera que não conhece vocês Óbvio, quem é da sinofilia conhece Mas tem sempre gente que está começando Gente que gosta de outras raças Então, a ideia é construir conteúdo E a gente sempre diz Que um dos nossos lemas é construir a ponte entre a sinofilia e o público comum Então, vou deixar um de vocês falar primeiro de cada vez Vocês vão falar um pouco sobre vocês Queria que vocês mostrassem os cachorros que marcaram a vida de vocês, da raça E depois você vai falar sobre o conselho E você vai falar um pouco sobre os pontos de padrão Sobre o tipo, a história, um pouquinho da raça aí Então, já está pronta as fotos ou não? Ainda não? Então, vamos deixar para mostrar as fotos Que estão preparando ali os arquivos E vamos começar Vou deixar então o Digão falar Que vai falar do conselho Pode ser? Depois a gente vai voltar nas fotos Pode ser? Pode ser Enquanto eles estão preparando ali A galera também dando boa noite Galera, se vocês... Toda dúvida que vocês tiverem A participação de vocês Estamos aqui ao vivo Tem a figura do superchat também Que a gente vai ler a resposta Desculpa, a pergunta de vocês imediatamente O comentário E ajuda a engajar nosso canal Então, vamos embora, Digão Começo por você Se apresente, por favor Bom, sou o Rodrigo Moraes Tenho contato com a raça desde 2004 Quando eu comprei meu primeiro bul Antes, meu pai criava pastor alemão Então, sempre tive muito cachorro Criação, exposição em casa Tinha essa vivência já E a partir de 2004 Que eu convivo Único e exclusivamente com o Bulterre E você... Eu comecei a crer em 2003 Eu me lembro, Digão, muito claramente A gente dividindo o acampamento Que a gente sempre foi o owner handler Então, os handlers chegavam um dia anterior Montavam aqueles acampamentos grandes E a gente chegava no dia Porque o proprietário, às vezes, tinha dificuldade Trabalhava, você também trabalha E a gente sempre acampava junto Pedia ajuda pra ficar no acampamento da galera Eu lembro de você desde que eu comecei Mas você começou criando em 2004? Ou você teve o seu primeiro Bulterre em 2004? Meu primeiro Bulterre em 2004 A Aika Que era filha de um cão do Júnior Por acaso, né? Não era do canil do Júnior E eu tinha um amigo, o João Que criava o Bulldog Na época E aí, quando ele viu A gente fazia judô junto E aí eu mostrei a Aika pra ele um dia Ele falou Não, tem que levar pra exposição Vamos levar, vamos levar E aí começamos essa vida novamente de exposição Acho que a primeira ninhada do canil Deve ter sido em 2006 2005, 2006 Que nem foi da Aika a primeira ninhada do canil Na época eu me juntei com mais dois amigos E criamos o canil Já era tipo o Jorge? Não, não era o Jorge ainda Denis e o Alexandre Que tinham o Bull também E aí a gente começou o canil Tendo essas ninhadas Legal Na verdade o canil O nome do canil Quem escolheu foi o meu pai Que era o canil na época de Fox Terra Sério? Que era lá em Ia Doral também Já que era Paguá, não Mas você não tinha um sítio, alguma coisa? É, em Itaipava Em Itaipava Aqui é Rio do Areal Aquele lugar, não? Não Areal, né? Areal, isso aí Rio do Areal era o nome da nossa rua No condomínio em Jacarepaguá Ah, tá Então daí que começou a história do Rio do Areal E o Jorge tá vendo a gente, será? Deve estar Pô, Jorge Jorge que tá aqui Tem um carinho Uma admiração e Saudosismo Jorge tem que voltar mais pras exposições Que legal E daqui a pouco Ó, o microfone Do Sávio Tá fora, tá baixo Ah, meu amigo aqui Ó, o Bruno do Santa Morte Estrela da internet Acertou Acertou? Obrigado, Bruno Valeu E você, Júnior? Bom, eu sou o Júnior O meu afixo é o Alcaciguin Eu tive meu primeiro Bull Terrier em 94 Mas não comecei a criar logo de cara Primeiro Eu fui estudar um pouco a raça Eu queria entender um pouco mais Sobre o que era um Bull Terrier de verdade Alcaciguin eu peguei de um livro de Dugo Argentino Certo É, eu era um dicionário Mapuche Existia lá uma regra no passado Que os nomes de Dugo Argentino Tinham que ter origem em Mapuche Eu achei aquilo interessante E Alcaciguin quer dizer Guerreiro Companheiro E até tem um time, né? Acho que no Equador Que é Alca alguma coisa, cara Mas nessa época Você então estava meio Conhecendo a sinofilia? Não, os meus pais tinham tido coli Eu já conhecia a sinofilia Já achava interessante Queria criar cachorro Mas eu estava na dúvida De que raça que eu ia seguir Então na época eu comprei Um Rottweiler Um Dogo E um Bull Terrier E o Bull Terrier Obviamente Virou minha paixão Era o Bolacha Depois veio A Manon Dois cães que De fato eu nunca usei na criação Não eram cães assim De um bom padrão E etc Então Foi o meu início Foi ali que eu peguei a paixão Foi ali que eu comecei a sair Com os meus cães Porque o legal do Bull Terrier É você conviver com ele, né? Porque o temperamento da raça Talvez seja até mais exótico Do que a própria aparência Eles são divertidíssimos, né? É, bem caricatos E eu acho isso legal Que eu também enxergo o Bacenja assim A personalidade é muito única Enquanto você se apaixona Você... Não, eles são todos iguais Mesmo os cães que não são tão bonitos Não são cães de exposição Você percebe que eles têm Um temperamento muito parecido Isso foi uma coisa que foi mantida Ao longo dos 160 anos da raça Aí com certeza Isso é uma coisa que... E nos livros os caras escrevem, né? Que a gente tem que respeitar A natureza da raça E etc e tal Não tentar mudar nada Isso é um negócio Que eu de fato levei a sério Eu comecei a criar De verdade Minha primeira ninhada Foi em 98 Eu acho que o meu canil Deve ter registrado em 97 Mas a minha primeira ninhada É de 98 Com uma cadela aqui do Rio de Janeiro Do canil Ralph Dome Que era o Mário e o Ricardo Que eles tinham cães Do canil Coragem na Argentina Não foram os primeiros A trazer cães do Coragem Para o Brasil O Luiz Carlos do Amaral Da Gangue do Perigo Acho que foi o primeiro a trazer Ele trouxe o Sarjão do Coragem E depois o Rogério Obviamente trouxe bastante cães Desse canil E foi isso, cara O meu começo é esse Meu primeiro cachorro Foi um Bullter Era um cachorro Na época que eu morava Com meus pais Esse cachorro Um amigo meu Que tinha comprado Um casal de Bullter O cara fez um acasalamento Eu não tinha envolvimento Nenhum com sinofilia Na época Era um garoto De, sei lá 16, 17 anos Não conseguia achar informação Meus pais também não lembram A época Meus irmãos Que eu tive o Bullter Mas também Era meu Mas era um cachorro Da família Era um cachorro Que eu fui Comprei com a minha grana Enfim Mas foi o meu primeiro cachorro Era meu E eu lembro Que nessa época Cara O Bullter Tinha uma fama Horrorosa De, por exemplo Sarda demodésica Sim É verdade Era um problema crônico Na raça E tal É verdade Diminuiu muito É E eu lembro Na época que eu ganhei O cachorro Queria trazer pra casa E meus irmãos Já eram Eu sou um caçula Sabia um pouco mais De cachorro Já liam Revisa de Cães e Companhia E tal Já tinha um pitbull Na época Já tinha um pouco mais De noção De cachorro Pô Não pega Bullter Que Bullterre Tudo é cheio de demodésica Blá, blá, blá É que qualquer alergia Também os caras falavam Que era uma demodésica Mas acho que talvez Uma introdução errada Linha de sangue errada Nessa época Talvez anos 90 Ou não A gente teve, cara Um período negro Né Pra fazer uma 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 comparação Até meio ruim Mas sim Bullterre teve um problema Grave Nos anos 90 80 De muita Sala demodésica Bastante Bom E você me disse também Que o Bullterre Os primeiros bons Bullterres Com do mesmo padrão Pra ganhar aqui no Brasil Ou fora Chegaram mais ou menos Em que ano Ah, eu acredito Que nos anos 90 Também, né Nos anos 90 Talvez a primeira Grande vitória De um cachorro De um proprietário Brasileiro Tenha sido na Argentina Em 92 Era uma cadela alemã Chamava Zimbra Imperator Que ganhou Quem ganhou a raça Foi um cachorro chamado Tigre de Coragem Que depois veio pro Brasil Pro Rogério Do Valer Bull E ela ganhou Melhor Fêmea Foi Reserva de Exposição Talvez ter sido O primeiro grande Resultado Porque o juiz Era o Tom Horner Uma grande figura Na raça Um grande especialista Um grande criador Talvez um dos juízes Ingleses mais conhecidos Não é só Na comunidade Buterreirista Mas ele é conhecido Na Inglaterra Como um dos grandes juízes Da história Escreveu muito texto Ele é um cara Que começou ali Nos anos 30 Ele veio pra Argentina Já tava meio velhinho E infelizmente Eu ainda não tava Criando nessa época E ela E essa cadela Ganhou Era uma cadela De uma brasileira E foi reserva de exposição Acho que isso foi Bem importante Porque o canil Coragem Nessa época Era um canil De fato Com uma qualidade Talvez o melhor Talvez não Com certeza o melhor Da América Latina Na época Não tem o menor Não, muito bom Gente, olha só É que a gente Tá preparando as fotos Que vieram num arquivo Que a gente não conseguiu Abrir aqui Que o Júnior mandou Mas eles estão resolvendo lá A gente vai mostrar Bastante foto De cachorro A gente vai falar Sobre o trabalho Incrível do Conselho Da Raça Com o Digão Com o Júnior Mas em São Paulo Funcionava, cara Chegou aqui no Rio de Janeiro Não sei o que aconteceu É, não Mas a gente Precisa da Filha Digital É a melhor equipe E vai resolver isso Com sombra de dúvidas Enquanto isso, galera Vamos comentar E participar aí Eu vou dar um boa noite Também pra galera Que tá chegando É A Jack Que tá participando direto Dando boa noite Jack que tá aqui com a gente Beijão Rafael Zanotto Me lembro do Yoda O Yoda Poxa Também me lembro do Yoda Era um cachorro icônico Que marcou uma geração Da sua filha Pelo menos Eu que gosto da raça Lembro bem Galera dando boa noite Vamos falar sobre todos Esses aspectos Renata Hoje a gente Se encontrou Pra conversar E alinhar O que a gente ia Falar sobre No podcast Porque Esses caras sabem muito E daria pra fazer Um podcast De 10 horas De dias De aulas Um curso online Sobre Bullter E a gente teve que Minimizar ali E tentar criar Um parâmetro Obviamente, gente Isso eu acho Muito importante Dizer também Quando a gente Marcou esse podcast É o primeiro podcast Bullter A gente mandou mensagem Pô, podia ter chamado Fulano também Podia isso Podia aquilo Gente Sua filha digital Tá aberto Pra todo mundo Não significa Que vai ser O último podcast E nem o primeiro Né É Sobre Bullter Então Se vocês Derem uma força Curtirem o conteúdo Participarem Engajarem A gente vai voltar Aqui com esses caras E também com outras Pessoas Relacionadas Essa raça Que óbvio Senão o filha digital Veio pra ficar E a gente vai ter Muito tempo Pra criar muito conteúdo Né Não posso Deixar de falar Do trabalho Dessa revista Que é a Cães de Fato E essa edição Gente É a edição atual É uma cadela Que é sua também Né Isso É a Roup Essa edição É uma edição Especial Com um caderno Aqui dentro Com bastante coisa Eu digam aqui também Com a Kira Né Com bastante coisa Aqui dentro Sobre Bouterre É um trabalho Fantástico Tem um padrão Ilustrado Então essa edição Ela é muito Muito especial Os pontos principais De cabeça De mordedura Análise de dentição É tem muita coisa Aqui importante Pra raça Ele cobriu Bastante coisa Foi Tem muita matéria É E bastante Muitos canins Participaram Né Trazendo seus cachorros Reportagem Sobre as cores E também tem Sobre Bouterre Miniatura Lendas da sinofilia Aqui ó Cães que marcaram A história Então se você Tem interesse Nessa Nessa edição É só escrever Pro Marco Flávio Digita lá Cãesdefato.com.br Ou então Manda uma mensagem Pro conselho Né Que eles vão te ajudar A ter uma revista Dessa O Marco Flávio Vai te cobrar Basicamente O correio Pra te enviar Uma edição Dessa Né Existe o Instagram Do conselho É só digitar aqui Na internet CBRBT Arroba CBRBT Que é o Conselho Brasileiro Da Raça Bouterre Que é o único Grupo Oficialmente Ligado A nossa CBKC Que trata Sobre Bouterre De forma Oficial Então Não queria deixar De dar esses Recados Importantíssimos Júlio Resolveu Os seus B.O. Aí Resolveu O QR Code CBKC Shop Resolvi As fotos O QR Code CBKC Shop Tá aqui Você pode Passar o QR Code Aqui Você vai ter Acesso A esses Itens Que a gente Tá usando E gente A gente Queria ter Feito um Lançamento Incrível Da CBKC Shop A nova Loja Da CBKC Shop Que agora A gente Mudou De plataforma E agora A gente Exponibiliza De moletom Moletom Cropped Roupa De criança Cores Que a gente Ainda Não tinha Muita coisa Camiseta Muita coisa legal Muitos produtos Novos A gente Acrescentou A CBKC Shop Só que demorou Um pouco Pra entrar De forma Oficial Ainda não Tá 100% Perfeito Porque Nós somos O e-commerce Com o maior número De estampas De camisetas De cachorro Do Brasil Então tá um pouco Demorado Julinho Resolveu? Então vamos lá Mas não É as fotos Primeiro deles Queria que o Digão Mostrasse as fotos Dos cachorros dele E depois Ah você não quer ver Os ancestrais ainda Quer começar então Por aí Então vamos embora Vamos começar por aí Vamos embora Ó Marco Flávio Tá aqui Eu falei pra ele Se ele não tivesse aqui Eu não ia mostrar A revista pra galera Marco Flávio Esquece o seu Whatsapp Aqui pra galera Te atazanar atrás Da revista Beleza Então vamos embora Galera tá Participando em massa 60 pessoas online De forma simultânea Muito bom Então vamos embora Vamos embora Ó tem gente Ó tô aqui em Dubai Assistindo a Daisy Angra Muito top galera Ah show de bola Então vamos embora Vamos começar aí Júnior Cara eu separei Essas duas fotos Pra mostrar Os ancestrais diretos Dos primeiros Boe and Terriers Foram os primeiros Acasalamentos Que os caras fizeram Pra A ideia no início Isso no Em 1800 Por aí Era Trazer mais Agilidade De mais Tenacidade Pros bulldogs A ideia Na verdade Era pegar esses cães Que eram cães de briga Cães de combate Cães daqueles esportes Horrorosos Bullbaiting Bullbaiting Etc e tal Isso foi antes Da proibição do bullbaiting Foi antes da proibição Do bullbaiting E só pra galera Se estituar As rinhas Ficaram muito mais Populares Por conta Da proibição Desses shows Que eram mais Porque esses shows Eram no meio da rua E eram um banho de sangue Isso era horrível Então os caras começaram A cruzar esses cães E daí que vem Todos os terres Do tipo bull Inclusive o boston Seria mais ou menos 1700 talvez Cara Existem relatos De acasalamentos Antes Eu tenho Estudiosos Foi antes da revolução Industrial Foi no final Quando começou ali A decadência Da primeira revolução Industrial É que Esse pessoal Estava acasalando Esses bulldogs Com esses terres Nesse caso Eu coloquei Um old white bulldog Que também existiam Os cães que eram Todos brancos Bulldogs E na época Não era old Porque estava No tempo atual É claro Tanto que na foto Do desenho Está escrito bulldog E esse white English terres É um cachorro extinto É E era um cachorro Ele já era Um meio terres Ou ele era um terres Não Era um terres Era um terres Por causa da função dele Nessa época Você não tinha raça Você tinha cães Classificados pelas funções Que eles cumpriam Então esse era um terres Provavelmente era um Caçador de pequenos Animazinhos E eles Eram cães Muito game As duas raças Tem muito game O bulldog antigo Tinha muito game Era um cachorro Super forte Era um cachorro Corajoso Era um cachorro Muito obstinado Eles queriam Também um cachorro Um cachorro um pouco Mais adestrável Porque o bulldog Era muito Selvagem E os terres Eram mais fáceis De você disciplinar Então esse é o Daí veio o bull terreiro Daí veio o pitbull Daí veio o amstaff Daí veio o staff bull E o boston terreiro Que são as Esse é o lord gladiator Eu acho que tem uma foto Depois dessa Dá uma olhada Se não é A S Essa é a primeira Cadela Do James Hinks Né A ganhar Um prêmio Numa exposição Se não me engano 1860 Alguma coisa assim Essa é a Pulse Mas aqui a gente já Gente olha só Deixa eu interromper A galera Isso é comum hoje em dia Galera que gosta de participar E tem uma galera Que gosta de ficar Prestando atenção Pra pegar pelo erro Gente Tá fazendo uma história Gigantesca Curta Né Pra fazer sentido Né Obviamente não dá pra ir Na construção Na exatidão Né Até porque A raça passou por um processo De construção Né Na mão de pessoas diferentes Claro Mas só pra marcar Um momento assim É Pelo que eu entendo Assim eu vejo Como um marco É Principalmente Nos canjos de tipo Bull em terra Né Acredito Isso é uma leitura minha Com meus estudos Uma construção Um raciocínio Que eu vou chegar Por conta própria Minha Né Quando a rinha Era mais entre dois cachorros Depois que esses Espetáculos foram proibidos Bull baiting Etc Né A rinha de cachorro Era mais viável Do que Sei lá Botar um bulldog Porque eles escondiam isso Eles escondiam Eles faziam os pits Não era muito mais fácil Que pegar um urso Numa praça Pra brigar com cinco bulldogs Daí veio o head killing Veio esses esportes Que os caras colocavam Dentro de um pub Ou dentro de um armazém Antigo Um porão Longe dos olhos da polícia Porque era proibido E obviamente Os cães Briga de cachorro O cachorro vence muito mais Pela resistência Capacidade de respirar Força Somada Com certeza Com certeza Então talvez ali Eu acho que isso Evidenciou muito O uso do cachorro Do tipo bull com terra Esse momento Esse momento de divisão Com certeza E assim Uma coisa importante Eram cães pequenos Pessoal acha Que eram cães grandes Mas não eram Você tinha cães aí De seis quilos Sete, oito quilos Esses bull terres Eram cães realmente pequenos Não eram cães grandes De fato Eu não quero nem entrar muito Nessa questão De combate E etc e tal Porque isso tem pouco a ver Com a raça bull terres De verdade Não, sim Mas isso marca Um momento histórico De formação da sinofilia Marca Isso não Marca porque os caras Não sabiam mais O que fazer com cães Com certeza O Jameson Que era um dealer de cachorro Um cara que resolveu Seguir uma outra linha Ele falou Não, ele tinha Os old stock bull dog Dele lá Os cachorros De combate antigo Mas ele resolveu Apostar Aí eu já estou falando Um pouco mais pra frente Estou falando de 1850 E 55 Ele resolveu apostar No que ele achava Que seria um Um acessório de luxo Uma coisa que A gente já vê Nessa foto É Foi exatamente Pra mostrar isso Quer dizer O pessoal orgulhoso Com o seu bull terres Era uma raça Que virou de fato Uma raça de companhia Eu coloquei a Pus Ali porque a Pus Tem uma história Quer voltar ali Júlio? Pode voltar Que é um desenho Isso Essa é a grande polêmica Da raça Porque vamos lá Se a gente voltar Todos os pedigrees E a gente tem Olha Um estudo em cima Da raça bull terres Muito grande Eu consigo Eu vou trazer foto Aqui de 1908 7 Você tem um study book Que foi criado No final do século 19 E os caras levaram Isso muito a sério Até porque Aquilo que eu comentei antes A gente tinha o tal Do P. Wrightstock Que eram os cães Que só tinham brancos E o Hinks Se orgulhava Em dizer Que ele não teria A partir do certo momento Ele não colocou Nada colorido Só usava Os cães brancos E a Pus Tem uma polêmica Uma história polêmica Dela Eu acho que essa história Não aconteceu Tem historiadores O Pus É o nome dessa cadela Especificamente Hinks Pus Era o nome dessa cadela Ah, está escrito aqui Perfeito E ela E dizem que essa cadela Foi para uma exposição Tiraram o sarro lá Do tal do James Hinks Falando que a cadela dele Era mole Já não era mais um cão Made for business Que os caras falavam Que não era feito Para o negócio Etc E tal E dizem ele Que para provar O contrário Ele levou essa cadela Para um combate Com um budó Que era o dobro Já devia ser Aquelas discussões Que existem até hoje O cachorro não é funcional Eu falo Se hoje em dia existe isso Imagine no século XIX É não Que era porra Era absurdo A função era muito mais real E ele queria dizer Que o cão dele era bom Ele criava Mas os cães dele Tinha um game Tinha um fight Eram cães poderosos E ele tem essa história Que ele diz que levou A cadela Em outro lugar Longe desse local Da exposição E essa cadela Acabou matando Um budó Que era o dobro do peso Mas aí Estudando No dia seguinte Não foi? No dia seguinte Voltou para a exposição Sem nenhuma reunião Naquela época Tinha um problema Existiam caras desenhando Todos os cães de exposição Porque era proibido Marcas de briga Em cães de exposição Isso já era uma coisa Era uma regra Sim Já era uma construção De combater uma prática Já Apesar da orelha A orelha está cortada ainda Isso depois vai acabar Logo Dez, doze anos depois Ela está cortada Por uma cirurgia E não por uma Cortada na briga Não, é Uma cirurgia Mas depois passou a ser Uma associação A primeira A primeira descrição Da raça Era a orelha cortada Depois Já Quando fundaram O clube do Bouter E etc Isso já Já não era mais assim Já era a orelha íntegra E eles começaram A tentar fazer Essa orelha ficar ereta E até foi um declínio Da raça na época Porque o pessoal Curtia Esse visual De orelha cortada Então o Bouter Caiu Tinha muito registro E de repente Se perdeu interesse Na raça Momentaneamente Mas a Pulse É isso Essa é uma história Interessante Porque é A única evidência De que um Bouter Que em tese Está no pedigree De todo mundo Ou que estaria No pedigree De todo mundo Que participou De uma rinha E essa história Ela é Consenso A história Da Pulse É consenso Mas assim As distâncias Eram muito grandes Na época Entendeu? Então pelo que o cara O tempo também Ela não sofreu Ela não sofreu nada Ela não teve Um arranhão E não existia O sonofilete E tal Para estar lá O Julinho Para estar lá Filmando A Pulse Na época Não tinha como E assim Existiam jornais E periódicos E revistas Que falavam sobre cães E tinha Tinha até Um personagem Na época Inclusive Que ele Usava Um pseudônimo De Bull Terrer E era o cara Que ficava ali Denunciando Essas práticas Cães que foram Para a exposição Que tinham Algum tipo de marca Etc E tal Então Isso é muito difícil Ter acontecido Mas É uma lenda É uma história Muita gente defende Como verdadeira Eu não Não dá para dizer Que não aconteceu Não E a gente nem está aqui Para isso Mas o interessante A gente já vê Nessa figura Que já é Uma figura Mais técnica Você vê que Não tem Paisagem Ou seja O ideal realmente Da pessoa Que construiu Essa imagem Era retratar um cão Já se tinha O interesse De sinófilo Digamos assim Ali já tem a menção De pai e mãe Com certeza Então isso já é Uma construção De árvores de neoló Já é Já tem um photoshop Já tem um photoshop Já tem um photoshop Essa aí é Com certeza Não Obviamente Maravilhoso Tem uma galera Dizendo aqui Rafael Eu era criança Quando fiquei Encantado com a raça E conheci através Dos filmes clássicos Da Incredible Journey Crise of Jornada Sim, verdade E ainda Em The Dog's Life Gente O Incredible Journey Eu também Lembro dele Tinha um Vagas de lembrança É um filme Que marcou Tem duas versões Você sabe Tem uma que é Um American Bulldog E tem uma que é Um Boutet Não, mas a versão Original A antiga Walt Disney Tem no Disney Plus Você vê disso? É mesmo? O filme na íntegra Remasterizado Do caramba Esse filme Legal, legal Eu assisti recente Porque eu tinha Vagas Lembranças Você queria recordar É, eu tinha Uma, pô Adorava esse filme O filme clássico De Boutet Para mim é o It's a Dog's Life Que é o Bar Sinister Mas eu não lembro Mas é um que ele É Frankenstein? Não, é um que ele Foge da rinha E vai viver Numa mansão Ah, eu lembro Mas esse filme Não é da Disney Cara, eu acho que não É, eu tenho que achar Esse filme Eu lembro desse filme Se não me engano É 54 ou 55 É, tá dizendo aqui 55 Aventura de um cachorro Muito legal Eu lembro desse filme também É, é Eu tenho recordações Mais da internet É de um livro Do começo do século Chamado Bar Sinister É muito interessante Muito legal Gente, ó Pra quem tá chegando agora Muita coisa acontecendo Podcast Conselho da Raça Já falamos sobre alguns detalhes Esse vídeo vai ficar salvo Então você pode recordar ele Assistir, ver, rever Fiquem super tranquilos É, fiquem até o final Que a gente vai sortear Um copo térmico Bull Terre Tá aqui embaladinho Não quer nem abrir, ó Ó, que bonito Bull Terre Da CBKC Igual eu tô usando aqui É Vai ter a dinâmica aí Da estatueta Que vocês vão ter que se virar Porque eu peguei vocês Surpresa Isso é muito bom Muito legal, cara E a gente agradece muito Porque ajuda demais Não, gente Eu queria até pegar o gancho O gancho É a minha palavra Chave aqui É Eu fiz um vídeo No KCSP Com o Richard Que vai entrar no ar E um vídeo E o Richard Ele é Richard Rasmussen E ele, cara Ele encarna o personagem De mim E Quando a gente combinou O vídeo A gente falou Não, eu vou fazer um vídeo Sobre Confuncional Exposição Exposição Não serve pra nada Sim Ele falou Então você vai fazer Eu falei Qual o seu papel Eu falei O meu papel É defender o que eu amo Sinofilia Da forma que eu acredito Não supervalorizando Uma prova de conformação Mas dando a devida importância Que é Claro É técnica Técnico É, exatamente Você pode gostar de outra coisa Isso por telefone com ele Ele falou Então o meu papel É provocar Com os argumentos contrários É isso Eu falei É Então você deixa comigo Cara O cara me atazanou Ele virou o personagem De me provocar E etc E a gente gravou esse vídeo Está incrível Vai para o nosso canal Em breve Mas no meio do vídeo Dessa discussão Cachorro funcional Cachorro isso Ele parou E falou uma coisa Que eu nunca mais vou esquecer Achei absolutamente sóbrio O que ele falou Cara Enquanto A gente que ama cachorro Está discutindo Se o cachorro morde Se não morde O cachorro mordeu Mas era uma luva Aí o cachorro é bravo Mas se eu pular lá Ele é cagão E não sei o que E ficam essas discussões Vazias na internet Que não vão levar a lugar nenhum Não Não vão levar a lugar nenhum Se você gosta mais De cachorro brabo Cachorro com ódio Que gosta de morder Igual o Bruno Santa Morte Que o cara é fissurado nisso Nos prezas dele E cara Beleza Tem espaço para todo mundo Tem raça para todo mundo É Tem raça para todo mundo A sinofilia é legal E enquanto a gente fica Perdendo tempo Arrumando inimizade Desconstruindo a sinofilia Estão lá A cultura woke Os ativistas exagerados Batendo forte Para cacete Ignorantes Ignorantes E aí essa galera Vai ganhando força Porque a gente Em vez de estar unido Mostrando a importância Da sinofilia Beleza E a história Dos cães que estão Atreladas A história da humanidade A gente está discutindo Coisa boba Né Então Por que que eu peguei um gancho Na estátua Falei Cara Eu tenho Essa estátua Eu sei O valor Que essa estátua tem Eu estou vendo O trabalho Que esses caras Têm Pô Os caras dão Muita força Para o conselho Existem outros conselhos Gente Que também dão Força aberta Para o CBKC Shop Que o papel Do CBKC Shop No final das contas Também é divulgar A sinofilia E eu vou te falar Uma coisa dessa estátua Essa estátua É a estátua Que resume A ideia Da raça Desde o início Que era o Cavaleiro Branco Isso aqui é um Um Cavaleiro da Rainha Branco A ideia dos caras Era essa White Cavalier Sim Então é legal Essa estátua Ela Não Eu acho Se abrir mão Dá errado Eu acho Não E essas estátuas São tão famosas Porque É Essas Eles tiveram O cuidado De fazer um humanoide Ou seja Um cachorro Bípede Na forma de humano Digamos assim Né Mas sem perder As características das raças Muito legal Muito legal Então se você vê O catálogo antigo Eu tenho um catálogo antigo Eu tenho algumas dela Ainda Dei uma do Jack Russell Para o meu amigo Tito E tal Que os caras Tiveram essa leitura Porque pô É muito difícil Já é difícil Você fazer uma estátua De Bullterre Bem feita Imagina um Bullterre Em forma de humano Muito legal E a gente tem um amigo Que é o Hans Konens Cara Ele deve ter Mais de 100 Dessas aí Eu acho que ele tem Quase todas Eu arrisco a dizer Que o cara tem quase todas É inacreditável A coleção do cara Não Eu tenho muita coisa De São todas muito legais Adoro comprar Outro dia eu comprei Uma de alguma raça Que eu não me lembro Por 30 reais Não enjoei Sério Era uma Robert Harrop E eu olhei Aliás foi Acho que a Jaqueline Que raça que é? Eu não me lembro Cara Porra 30 pau Falei não é possível Alguém cara Ela nem sabe Que uma Estatua 10 Custava 80 90 libras E Hoje em dia Algumas delas Talvez Valha muito mais Cara Não Isso aí não tem preço E cada vez vai ser Mais assim Porque Na verdade Ele continua fabricando Só não faz mais Bull Ele faz agora Uma outra série de TV Eu não me lembro o nome Mas não faz Nessa coleção Não Não De Bull Terrier Não tem mais Nem Nas figuras históricas Eu tenho uma Do Bulldog Essa eu não vendo por nada Que eu adoro Que é o Bulldog Estilo Winston Churchill Ah legal Que eu adoro o Churchill É tipo um quadro famoso Não tem um quadro É porque o apelido dele Era Bulldog Inclusive Muito legal Ó Vamos mandar um abraço aqui Pro Jorge Do K10 Teise Saudades do Teise Tem um apelido interno Eu e o Rodrigo Aquino A gente chama de Teise Porque uma vez Numa exposição de cachorro Que é o Jorge É A gente parou de madrugada A gente estava perdido Na época Nem tinha o GPS direito A gente parou no McDonald's Morrendo de fome E ele começou a discutir Com a atendente Do McDonald's Que ele queria um McTase Que era um McTase Eu imagino Mas isso ficou marcado Para via a interna O Jorge É o Jorge É o Jorge É o Jorge Lembra dessa história Então vamos embora Gente vamos seguir Galera Toda participando Duda Duda você está me devendo Um vinho Da América e do Caribe 2018 hein galera Duda me deu a volta Me devendo um vinho É falando Galera também falando Para falar sobre miniatura Vamos ver Se a gente conseguir chegar até lá E olha Estou me comportando Estou falando Menos do que eu falava Estou deixando os convidados Falarem mais É que falar de miniatura Cara Talvez não seja o nosso Porque o conselho É de Buta Reina Standard É uma outra raça Eu não sei se é justo A gente falar de uma raça Que A gente deixa um pedacinho Para falar deles no final Não Galera do Mini Fica aqui Que a gente está junto E também muitas Regras E a história Se eles quiserem ver Cachorro Bonito Vão ter que ver os Standard Não tem jeito Olha o Júnior provocando aí Gente Não Vamos embora Vamos seguir aí Cadê as fotos Aí já é Pode ir Só para mostrar um pouco Do que Essa proposta Desses Buterres de companhia As orelhas levantando Então É Isso também é Uma outra imagem Da Pança ali Os Buterrezinhos Olha uma coisinha Só para falar do Olha as ruas Cara Está vendo Esse era o local Volta um pouquinho A outra imagem Por favor Essa Está vendo The Bull Ring Então provavelmente No meio dessa rua Os caras faziam Esses esportes aí De Bull Baiting E etc E tal Aqui também Eu acho curioso Eu fiz Eu montei meu Meu curso sobre sinofilia E eu venho estudando Para caramba Sobre isso E eu fiz uma análise Que eu queria Trazer a proposta Do meu conteúdo Com a minha cara E tal E eu fiz uma 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 Estudo Para analisar A sinofilia Com momentos históricos Porque faz todo sentido Claro Porque a sinofilia Ela está Próxima Da 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 sociedade De uma forma Muito Íntima Sem dúvida Sentiu tudo É E Pode deixar nessa aí Um dos Volta Volta essa aí Um dos momentos De De divisão É Um marco histórico Na sinofilia Foi o advento Aí da Óbvio A revolução industrial Foi um processo Não aconteceu De um dia Para o outro Mas É inegável Que a gente Já tinha mais Pessoas vivendo Dentro de cidades Do que no campo Uma concentração Maior De pessoas Na cidade Porque Que a A cadeia Produtiva Tinha capacidade De produzir É a migração Do campo Para a cidade E a sinofilia Aconteceu Da mesma forma Então Nesse processo Foi muito importante Porque óbvio Se o cachorro Sai do campo Sai Para a cidade Ele vai perdendo Muito da sua função Então Isso se dá Também Com o processo De construção Da sinofilia E tudo Quando você analisa A história Os hábitos Das pessoas Daquela época Você vai ver A sinofilia Da época Aquilo vai de encontro Faz todo sentido Até porque Uma coisa está ligada Com a outra Então acho que Nesse momento Mais a frente Aquela foto Você queria mostrar Eu queria mostrar Porque ali Tem duas coisas Interessantes Naquele Vai voltando Um pouco a foto Acho que é a próxima Essa aí Segura essa um pouco Esse é o Lord Gladiator Mas essa foto É de quando? 1918 Esse foi o primeiro Cão que disse Que tinha downface Você já percebe Não sei se você consegue ver Já um downface Se formando aí Tá? O interessante é o seguinte Eu vejo duas linhas Mas uma mais orgânica Já Você já tem Essa cabeça Um pouco virada Para baixo E o interessante É o seguinte Esse cachorro Essa foto Ele nasceu em 1918 Mas o padrão Da raça Mudou em 1915 E em 1915 Foi introduzido Três Frases Novas No padrão inglês Que era O gladiador Das raças caninas O cabeça Em formato de ovo E a curvatura Downface Head Então era Egg shape head Downface E o gladiator Of the Mas quando que isso apareceu Pela primeira vez No padrão? A primeira vez Que foi escrito No padrão Downface Foi em 1915 Formato de ovo Já vem desde O final do século XIX E a falta de stop Bouterio nunca pôde ter stop Era uma coisa Que eles já queriam Desde o início Tá? Por quê? Nessa formação de tipo E aqui Voltando Tá vendo? Olha Que ele fala Diferente do Bull Terrier Dos cruzamentos De Bull e Terrier Que continuaram Ganhando E nos pits Que são esses Locais de rinha E que são a base De fato Do Staffordshire Do Amstaff Do Pitbull O Bull Terrier Ele mantinha Essas características Essa força Essa coragem Essa disposição Pra isso Mas ele já era Um cão mais refinado Já era um cão Com um refinamento maior Eles já estavam buscando Uma construção Mais fluida Um negócio Um pouco diferente Tá? Então Você já disse isso Inclusive disse agora Eu tento sempre Pregar um gancho Nos assuntos Que são mais recorrentes No nosso canal Né? E Ó A Zafia Tá pedindo Pra você aparecer Aqui Dá um oi aqui Jack Quer? Cadê a câmera? Só pra pessoal te ver Vem aqui Ó Já que tá participando Ali no chat Vem por aqui Ó Olá Pronto Participou E a galera Fala Muito de cachorro funcional 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 Né? E isso virou Uma narrativa Virou É É só uma narrativa Porque de novo O cara pode fazer o que ele quiser Com o cachorro dele É Óbvio Ele pode pegar um Bull Terre Que tem muito game Ainda Mesmo hoje Em 2024 Você Óbvio Né? Principalmente nos últimos 20 anos O temperamento da raça Abrandou demais Os Bull Terre São muito mais calmos Do que eram Isso é um fato Tá? Mas se você pega Cães ainda Com menos talvez gerações Porque Essa questão Da Dessa Domesticação 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 É Ela vai acontecendo Obviamente Com o passado Dessas gerações todas Sim A sinofila é cíclica As raças vão Se desenvolvendo Então por exemplo Os dentes diminuíram Os incisivos Já não são tão pontiagudos Quanto eram Os caninos são menores Porque o cachorro Já não usa mais isso Sim O que ele usa? Usa molar e pré-molar Que é pra mastigar comida A maioria come ração Industrializada Etc e tal Você pode usar um Bull Terre Existe uma confusão Muito grande Do que é um Bull Terre Funcional Do que um Bull Terre Disposição E isso não existe Certo Então você Mais preciso Qual era a verdadeira função Do Bull Terre Antigo? Cão de companhia? Cão de companhia Disposição Então ele já nasceu A raça já nasceu Com esse intuito Ele tem ancestrais Que seriam cachorros De rinha talvez Totalmente Ele vem de cães de rinha Ele já nasceu Um cachorro estilizado Ele tem características De um cães de rinha Isso que é importante Então o formato do olho A posição da orelha O tamanho da cabeça A frente O comprimento O balanço Tudo é pra você imaginar Um cão de combate Mas ele não vai ser Um cão de combate Eu falo que um Bull Terre É uma Ferrari Ferrari é um carro De corrida Pra você andar na rua Você não vai pegar Uma Ferrari E andar dentro De um circuito Porque não vai dar certo Você tem um carro Sim, o carro O carro é todo preparado Não tem banco Tem chassi Não é o mesmo Então o Bull Terre Sempre foi um cão Aonde De novo O bacana da raça Ao longo de todos Esses anos É que Se respeitou muito Essa origem da raça A gente nunca teve vergonha Da origem da raça Pelo contrário Existia um orgulho De você ter um Bull Terre De ter um cão Um cão de forte Poderoso Obstinado Corajoso Mas muito leal Super companheiro Super divertido E a gente veio mantendo Esse temperamento Essa questão De que a gente destruiu O Bull Terre Que ele ficou mais pesado Todas as raças Ficaram mais pesadas A alimentação mudou Tudo mudou A gente tem que Você estava falando Do contexto histórico Da civilização Isso tudo tem a ver Tudo tem a ver Obviamente E gente O cachorro Sempre foi Não todos os cães Tá Pelo amor de Deus Mas o cachorro Podemos botar na evolução Agora Sempre foi uma peça Da nobreza Claro Certo Então Por exemplo O Bacenge Também Quando chegou Da África Na Europa Eles achavam Que o Bacenge Tinha Era de fato Um cachorro primitivo Por não latir O Bacenge Chegou a ser exibido Em zoológico Eles achavam Que o Bacenge Era como se fosse um dingo Por exemplo Um animal selvagem É Um animal semiselvagem Mas o que de fato Fez com que o Bacenge Ganhasse A sinofilia Foi o fato Dos ingleses Queriam um cachorro Diferente Pô Um cachorro Que veio da África Um cachorro Tira onda Pô Desfilar com um cachorro Olha o meu cachorro Não late Essa cultura No padrão A origem disso Que é a Grã-Bretanha O padrão é inglês 100% O Bacenge É uma caricatura Do cachorro Que veio da África Tem uma história Não é um podcast O Bacenge Mas depois resgatamos Os cachorros da África Uma questão de saúde Depois você me conta Que eu gosto Exatamente Mas o que eu quero dizer É o seguinte Os cães sempre tiveram Não todas as raças E nem todos os cães Mas os cães sempre tiveram Uma relação com a nobreza Teve um tempo Da Idade Média Que só os nobres Podiam caçar com cães Bom, os caras Não tinham comida nem pra eles Imagina pros cachorros Exatamente Até porque Então Sempre existiu Essa cultura De algumas raças Estarem atreladas A pessoas Isso a gente viveu Recentemente A rainha da Inglaterra Tinha uma história Atrelada aos corgs Por exemplo E essa cultura Sempre existiu Então faz sentido É a filha Que tem Bull Terrell É a filha Não sei se é a filha Que tem Bull Terrell Porque se em 1859 Na primeira exposição de cães Pelo menos a conhecida Você já tinha classe Pra Bull Terrell E o Bull Terrell A partir dali Pelo menos na figura Do James Hinks E outros criadores Virou o White Bull Terrell E já tinha 20 anos depois Já tinha lá uma Os padrões não existiam Mas você publicava Isso em revistas Uma descrição da raça Então você tem Uma descrição Que é bem antiga É provavelmente 1878 Ou 77 Você já tinha Uma descrição Do que era Um White Bull Terrell Então Sempre foi um cão De exposição Não tem Nenhum cão Na linhagem De Bull Terrell Que tenha sido Eu não estou dizendo Que alguém não fez isso E óbvio O cara poderia Não levar Para a exposição Claro São cães que Mas o intuito Desenvolvimento Interessantíssimo Existe um médico Na Áustria Que é o Hulk Que inclusive Tem uma exposição Em homenagem a ele É o cara que fundou O clube do Do Bull Terrell Naquele país Ele caçava com o Bull Terrell Na Argentina No começo do século XX Se caçava com o Bull Terrell O Bull Terrell é a raça Na minha opinião Principal Para a criação Do Dogo Argentino Porque ela não tinha tamanho Para ser um cão de presa Os Bull Terrell não eram Grandes o suficiente Para pegar um javali Então Os Norris Martins Usaram o Bull Terrell E é interessante Porque você sabe Que na Argentina Antes de existir A CBKC Já tinha Clube de Bull Ah é Já tinha dois Clubs de Bull Tinha um clube de Bull Terrell Mais que ano é isso? Isso é 1918 17 Eu tenho um livro Cara De 1938 Onde um argentino Um estancioneiro Que eles falam Então antes até do BKC É Já tinha clube de Bull Na Argentina E caixou os ingleses Cara E teve especializada Com um juiz inglês Jogando na Argentina O cara De navio Veio jogar Uma especializada Depois se perdeu Esse material todo Se perdeu E o clube acabou Depois fundaram o outro E aí eu não vou nem Entrar nos detalhes Mas é isso E aqui tem o Bull Terrell Para mostrar um pouco Da evolução da raça Para tirar um pouco Dessa Da onde veio Né Ó Então Bom Começamos em 1908 Mais 1920 Mas dá uma olhada Já eram bem parecidos Ainda com a É Aqui a gente não vê Nesses exemplares Desculpa O Downface O Downface A gente já vê Essa é uma grande criadora Brandon É um canil da Gladys Adland Ela foi Uma das grandes criadoras De cães brancos Da Da Inglaterra Ela foi a mentora Do Raymond Oppenheimer Inclusive Essa era É a Tia Tia Gladys Era uma Uma grande criadora Cara Vamos passando Que eu acho que tem Cão mais antigo Para a gente ver Entrou no É 24 Olha Pessoal do Bull Pode voltar uma Dá uma olhada Cara Uma tentativa De um Photoshop Aqui Volta uma Para mim Por favor Vamos ver se dá certo Pessoal do Bull Funcional Fala dessa época Que eles estão resgatando É É cara Mas não era isso que os caras Queriam Porque Tá vendo Olha O cara já deu uma Corrigida ali Esse era um fotógrafo Famoso O Thomas Fall Então ele deu uma Corrigida no perfil Aqui do Do Boomerang Tudo caninho da Titia E da Gladys Adlon Que tem um livro Bem legal Chama Forty Years of Bull Ter É bem interessante Tá Então você vê Anos 30 Isso aí Nessa época Esses cães Eram 100% Brancos Já tinha pelo menos Aí 70 anos O Oppenheimer Obviamente Colocava isso Em Em cheque Ó Já vamos começar A chegar Aqui já vi um cachorro Bem É Aí já é um pós-guerra Já é a primeira Aí ó É Calma aí Acho que tá passando Muito rápido É Tá no automático É isso? É Não sei Beleza Aí Putz Essa já é a primeira Já é a primeira Exposição no pós-guerra Essa é uma cadela de criação Da Da Eva Waterhill Esse macho E Já começa a dar uma Esses caras Esse Raymond Oppenheimer E a Eva Júlio O ideal seria a gente Pedir pra passar E vai passando Tem como fazer Ou vai passando automático Então eu Deixa que eu te peço Pra pedir Você vai falar um próximo Que a gente não passa Pode ser? Bom Aqui tem o primeiro Grande cão Da raça Esse brigadier Tá no pedigree De todo mundo hoje Com certeza absoluta Tá Esse é um cão Muito famoso É Ele já começa Se você percebe Já tem um downface Não é como é hoje Porque O que que falta Nesse cachorro Falta todo o preenchimento Da cabeça Mas já vê um nariz Mais romano É Que é fundamental E essas fotos Todos os cães São ingleses Todos os cães ingleses Eu resolvi trazer Só cães ingleses Tá Pra mostrar exatamente A evolução da raça No berço dela Tá Pra mostrar o que que era O que que esses caras Imaginavam Isso Nessa fase Com certeza Já tínhamos Buterre Na Austrália Nos Estados Unidos Com certeza Na verdade Você sabe que A segunda exposição De cães foi na Austrália A primeira foi na Inglaterra E a segunda foi na Austrália É No segundo país Que a primeira Foi A segunda foi Uma semana Depois da primeira Na Inglaterra Mas acho que No segundo país Agora eu tô na dúvida Se foi a segunda exposição Mas com certeza Foi na Austrália Eu não sei se tinha Buterre Foi o segundo país A primeira exposição E E E E essa São cães Totalmente de exposição Isso é o Regentrofi Tá É uma exposição Que existe até hoje É uma exposição Especializada da raça Tem suas regras Etc e tal Então vamos Vamos em frente Pode ir próximo Outros dois cães Também estão É Uma figura bem próxima Do que a gente tem hoje Esse é o Esse cachorro aqui Hoje já ganha classe É Esse é o McGuffin Tem até um livro Escrito sobre esse cachorro McGuffin em cor Que o Raymond Oppenheim escreveu Foi o primeiro livro Que ele escreveu É o formato dos olhos Já tá bem mais próximo Que a gente tem O de cima também Os dois Os três cães O Brigadiro O Vindicater E o McGuffin Estão nos pedigrees De todo mundo hoje Se você puxar E começar a voltar E é possível fazer isso Você vai encontrar Esse três cães E o core da raça O core Coeficiente Cara existe até Uma discussão hoje O cara falou uma bobagem Na internet outro dia Que diz que Bullter A gente chega a 60% De coeficiente Isso não é verdade Mas é alto É uma raça Altamente Embrindada Altamente Embrindada Tem muito Embrindimentos Mas lá embrindimento Tem bastante Muito mesmo Sempre se criou assim Na raça Bullter Aliás eu não sei Os ingleses Isso até hoje É super tradicional Na Inglaterra Por exemplo O canil Travelas De Fox Terrier Que é um dos canins Mais tradicionais Na Inglaterra Se você vê o pedigree É fechadaz Bullter se cria muito em linha E dizem Existia um estudo Do AKC 20 anos atrás No qual Bullter Naquele momento Era a raça Com o maior número O maior índice De COE Do AKC E o menor Era a Jack Russell É Faz sentido Uma raça nova Para a época Mas tem muito Realmente Tanto que a raça Vai mudando De acordo Com seus Cães famosos Ao longo Dos anos Porque se faz muito Embrindos em cima deles Mas esses são os três Grandes cães Antes da guerra Antes da guerra 39 se não me engano Foi o último Regentrofi E depois só em 48 Que voltou E o Regentrofi Uma vez por ano Regentrofi Uma vez por ano É em fevereiro São convidados São estreantes Do ano anterior Então você estreia Com o teu cachorro Numa exposição inglesa Existe um quadro De juízes Normalmente são Quatro ou cinco Selecionados pelo clube Eles visitam Essas exposições Vêm esses cães E convidam Eu não sei se são Dez machos Dez fêmeas E cachorro Overseas De outros países Não Só pode cachorro De criação inglesa É igual a Silverwood Nos Estados Unidos São só cães Ele veio para trazer Um espaço sólido Com muito Conhecimento Organizado Unir os criadores Unir os criadores Trazer um ambiente Saudável Para quem É maluco Por Buterre Vambora Próximo Quanto aparece a próxima A Razeira Dando Boa noite Paulo Claris Também Todo mundo Participando Roberto Cardoso Dizendo que no México Tem galera que põe Buterre É para caçar Javali É um cachorro Versátil É eu não duvido Realmente é um cachorro Que tem muita coisa Para Nesse sentido Ele é muito game Não tenho a menor dúvida A única coisa que eu digo É o seguinte Ele nunca foi desenvolvido Para isso Não com certeza Óbvio É não significa Que a raça Não possa ser exercida Mas é o que eu falo O cara fala Eu quero um Buterre de guarda Eu compro um cachorro de guarda Buterre não faz guarda Eu acho curioso também Que tem história Das raças Que se perde no tempo Por exemplo O Basenji Ele é africano Mas a origem do cachorro Se perdeu no tempo E ele foi encontrado Na África Central Através de Tribos primitivas E ali foi mantido Mas existem figuras No Egito Que é possível Que o Basenji Tenha Tido uma abrangência Maior Só que tem história Que não dá para contar Tem coisa que a gente não sabe E as pessoas precisam Criar uma narrativa Para preencher os espacinhos Que não se tem notícia Gente E na internet hoje Ferrou né cara Ah tem muita briga É Antigamente a gente lia Sinofilia Nas revistas Os livros Com certeza E agora Todo mundo tem uma história Convincente aí No Facebook É Bullterre é difícil Se o cara for para a internet Hoje pesquisar Ele não vai ter muito material Para Sobre a raça Ah Com certeza É uma colcha de retalhos Vai ter que cavar muito Já pensou em escrever seu livro? Cara já Tem muita coisa pronta Eu tenho até sócios No livro aí Amigos Que querem fazer parte Do projeto Poxa Você tinha que escrever esse livro Mas eu quero falar É Temos que fazer o vídeo de raça Para o canal O vídeo completinho Mas eu quero contar a história Da raça no Brasil Cara Que eu acho que isso Que é importante Porque a gente tem uma história bacana Tem uma história Bonita na raça Nos últimos 30 anos É Um dos meus planos Eu estou me organizando Vou escrever um livro Sobre o Bacenj Também da história Do Brasil Mas vou fazer Uma introdução Da raça Até para Eu acho bacana Mas tem que falar Da raça no Brasil Enquanto eu não tiver Esse capítulo pronto Porque todo o resto é Cara Falar da história Falar Dessas passagens divertidas Existe um livro De Bouter Que é engraçado Que chama Como é que é? Criança Numa Fantasia de cão Que é um Bouter Bouter é isso Bouter é uma criancinha É uma criança De 4, 5 anos Só que num corpo De um De um cara enorme Super forte Então é Pode voltar um pouco aí Olha Tartaria Do Tom Horner Júlio passou Acho que Júlio Quer acabar o podcast 47, 48 Ele vai passando 18 fotos Júlio fez com o Enio O padrão ilustrado Que ficou bem legal também Comentário Não, não, não Esse é o O Marco Flávio Fez sozinho Aquele curso Que a gente fez De introdução Ao julgamento Ao Bull Isso Eles fizeram um padrão Ficou bem legal A gente fez uma live Comentando Na verdade A gente foi pegando foto A gente não desenhou ainda Eu pedi autorização Pra usar algumas imagens Mas a gente quer fazer o nosso Porque tem muita coisa De padrão Aqui por exemplo Padrão ilustrado Inglês É muito antigo O desenho não é muito bom Tem o do Bouter Club of America Que é famoso Que tem bastante desenho Mas tem gente que reclama Porque o padrão Nos Estados Unidos É diferente do padrão inglês Então E agora vai mudar mais ainda O padrão nos Estados Unidos É Por causa das cores Porque nos Estados Unidos Estão registrando Bouterher Merle Só que Bouterher é uma raça Não Merle Então é um vira-lata Desculpa o termo Mas é um vira-lata Mas eles vão mudar Eles vão começar a proibir Eles querem Estão fazendo um trabalho Junto com Bouterher Não vai ser uma mega mudança É só um ajuste É provável Eu não sei exatamente O que eu vou fazer Tem gente que é contra Tem gente que é a favor Como é uma coisa Que eu não vivo dia a dia Sim Eu não tenho opinião a respeito Bom Então vamos para a próxima foto Quantas fotos a gente tem dessa Mais ou menos Tem bastante Eu fiz até os anos 80 Então é melhor a gente Mais um pouco mais rápido É só para a gente acompanhar Um pouco a evolução da raça Eu queria que o pessoal Sentisse como ela foi acontecendo Essa aqui É a criação do Tom Horner Do cara que eu falei Que veio jogar na Argentina em 92 Em 1952 Estava o cara aí Com a Titânia Tá Maria E a cabeça foi ganhando Preenchimento e curvatura Ao longo da seleção Foi porque os caras Não teve nenhuma outra raça a mais Não Pra ajudar nisso Não Isso é importantíssimo Você está dizendo Essa cabeça Teve inserção de outras raças Não Hoje que estão inventando Aquele presa maio Já viu isso? Já vi Já vi Já vi Mas o Bouterher conquistou Essa característica única Na verdade você sabe Que os caras não sabem Quem Óbvio que se você perguntar Vamos dizer Ah Harry Monk Alguns criadores Que tiveram talvez Algum tipo de Influência direta No desenvolvimento do Downface Principalmente do Downface O formato em ovo Sempre foi uma Se você perceber Já tem um Quase que um formato em ovo São os olhos bonitos É uma orelha pequena Era assim que o Bouterher devia ser Os caras imaginaram o Bouterher Que foi acontecer E aqui a gente foi colorido Sim Porque nos anos 30 Vamos lá Se quiser voltar um pouquinho Bouterher era branco até Não podia Bouterher de outra cor A não ser branco Até quando? Mais ou menos A chegada do Oppenheimer No meio do 1934 35 Quando ele percebeu Antes da guerra É Você pode ver Não tem colorido Não vai ter nenhum colorido aí Só tem cachorro branco Tá Ele percebeu o seguinte Os coloridos Fazendo uso dos brancos Estavam conseguindo tirar Exemplares melhores Do que os próprios brancos Então já tinha Um outro colorido Que tinha uma exposição Ganhado um CC Etc e tal Mas Não era bem visto Não podia nem mancha Se vocês perceberam Os cães não tem manchas São puro Totalmente branco Sim Tem aquele branco lunar Não O bicho é branco Branco, branco Esses são os PWS Os Pirate Stock São os cães Bem pigmentados Muito pigmentados Tudo bem Que esse cara O Fall Era meio que famoso Por dar uma Enhanced Ele dava uma melhoradinha Nas fotos Mas assim Tipo calda Eu duvido Que a cachorra Tigrada Estava com a calda Daquele jeito Mas é detalhe Do detalhe Mas é uma foto De fato Você já vê É o brinco Nos anos 90 No Brasil Tinha cachorro Com aquele tipo de cabeça É sim No mundo pet Vai existir hoje Tem um monte Assim É No mundo pet Vai existir hoje Você falou Que o nego projetou A cabeça de hoje A cabeça chegou No nível que está hoje Mas eles já pensavam Nisso lá Já Já Eu tenho Depois que a gente Tinha na cabeça Eu vou mostrar Os desenhos O objetivo Já estava traçado Lá atrás Interessantíssimo Pode ir passando Pode ir Pode passar Agora voltou Em 1908 Está fora de ordem Está vendo Então são esses cães Agora já começa A mudar Aquele cachorro Está bem bonito Já começa a mudar Volta uma Volta uma Esse Ormandia superlativa Chunky Já começa a melhorar Olha a frente do cachorro Já está bem melhor Que as outras O cotovelo preenchido Olha o crânio Como é mais largo Se você perceber Ele tem uma distância maior Entre as orelhas Muito interessante O olho bem colocado Já começa a ter uma conformação melhor Aqui já está um cachorro bem pronto É E aí vai começar a entrar Uma era muito positiva para a raça Como eu te falei 12 anos 13 depois da guerra A raça Teve um grande avanço Pode seguir aí Em termos de popularidade Da raça Numericamente Perante as outras No Canyon Club Por exemplo Que hoje por exemplo O Staff Bull Está entre as raças Mais inscritas No Incroft Por exemplo Não tem como comparar Mas o Bull Terry Chegou um momento Assim De estrelismo Está entre os 10 Não Bull Terry Ele teve registro Talvez 4 mil cães Na Inglaterra 3 mil 900 Então nunca teve um Não Nunca chegou a 10 mil De uma certa forma É maravilhoso Na Austrália Também Esse número Chegou a ser a segunda raça Mais registrada Na África do Sul também Eram super populares Mas perdiam para Pastor Alemão Se não me engano Número de registro Sim Mas se é a segunda raça Mais registrada Isso mostra Aqui por exemplo Aqui também No Brasil também Nunca chegou O Trop 10 Aqui teve 2 mil cães Se não me engano Foi o máximo 1.900 e pouco Volta uma aí Deixa eu só ver Se tem alguma coisa interessante Ah Uma coisa interessante Uma curiosidade Romani era um Canil famoso De colorido E ganhou Com a Romantic Vision Com uma cadela branca E aqui Tudo isso é campeão Do Trophy São todos os ganhadores Do Regen Trophy O Trophy ganha o que? Melhor da raça Melhor sexo oposto Ou não? Como é que é aqui? Melhor da raça Melhor sexo oposto Não tem jovem Não Até porque os cães São jovens Aí existe Sim Mas tá tudo na mesma classe É Tudo na mesma classe Não o Regen Trophy Uma vez só Uma vez só Só pode uma vez? Só O Ormã de Jug Como é que os caras Conseguem montar Um truss Todo ano Ah Porque cara Todo ano Tem muito cão novo Exposição Essa é a cultura Que a gente tá querendo desenvolver Com o Conselho da Raça no Brasil Porque é um lifestyle Né cara Lifestyle É o cara ter o lifestyle De pegar o cachorro dele No final de semana Com a exposição E a gente tá tentando Fazer isso acontecer Obviamente que não dá Pra fazer exposição Todo final de semana Né Existem Problemas econômicos Né O Brasil é muito gigante Cara Pra você ter uma ideia De como esse assunto Dá Pano pra manga A galera já tá aqui Participando Discutindo Né Discutindo Conversando Argumentando Inclusive Que o Já tem gente Dizendo aqui Né O TR fez parte Da formação Da raça dog brasileira Ou seja Um cão De trabalho Que a proposta Dog brasileira Era um bom trabalho É Eu lembro Era Bull Boxer Pode ir passando Pedro Dantas Inclusive Eu acho que foi o primeiro Juiz especialista da raça Aqui o Sea Captain Sea Captain É irmão de ninhada Do Bar Sinister Né Esse cachorro aqui É O Oppenheimer Ele escreveu um livro Sobre o irmão dele O Bar Sinister Porque o Bar Sinister Na opinião do Oppenheimer Era Foi Foi O Bull Terrer O melhor Bull Terrer Até aquele momento Que ele já tinha visto Na vida E ele era monorquídico Então ele teve que tomar Uma decisão De usar ou não O cão E ele usou Muita gente usou O cachorro E muita gente Não usou o cachorro A A Demon Tag Johnston Não usou Usou o Sea Captain Que era irmão De ninhada dele Tá E o curioso Que o inglês Ele tem uma Tolerância maior Em relação A mordedura A detalhes Assim Que Que é O sistema Que nós vivemos Mais próximo Tipo o FCI O FCI Em alguns países É É até exagerado A meu ver Por exemplo Uma falta dentária De uma raça Que Isso é um problema No Bull Por que Exatamente nesse momento Quando as cabeças Começaram a ficar Mais curtas Que começou A ter mais preenchimento Então aquele tipo De focinho de cima Tá muito longo Ele tem quase Um nariz de porco Ali O de baixo Você já percebe Que tem uma cabeça Bem mais preenchida As cabeças começaram A encurtar E aí Os caras tomaram Uma decisão O que a gente faz A gente vai lá E briga Pra aceitar Uma mordedura Uma tesoura invertida Alguma coisa assim Ou a gente aceita Não O que eles fizeram É o seguinte Eles começaram A selecionar cães Com faltas dentárias É por isso que Boutin Ele falta muito Pra emolar Sim Pesou Numa escala De 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 Uma balança ali E eles pesaram Uma falta Que era normal Com certeza Então hoje E essa questão A FCI Por exemplo Na África do Sul É muito forte Porque você tem Os dois sistemas Você tem o sistema Lá da África do Sul Que é meio The Canoe Club E você tem a FCI Eles reclamam Muito dos juízes FCI Por causa dessa Eles são muito rigorosos São muito alemães Pra jogar cachorro Então é muito rigoroso Essa questão De contar dente De tentar ver falta E Boutin Ele não tem lista de falta É uma raça Que você precisa entender Que você precisa entender A história dela De onde ela veio Pra que ela serve Porque você não tem Uma função Pra 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 falar Peraí Essa falta Proíbe esse cão De fazer a função dele Como um Rottweiler Não tem um dente Stop marcado A história da Inglaterra É americano O maior cachorro Vencedor da Rússia Todos os tempos É um cachorro da minha criação Mas é de linha americana Brasil O cachorro Bastante ganha americano E americano Se não for aqueles cachorros De trabalho mesmo A maioria falta dente Os pacientes faltam dente Então Eu já criei a raça Com essa Com essa Com esse problema Com esse problema Do meu quintal E ele também Cada vez menos Mas isso é uma consciência Sinófila Os ingleses falam assim Que Ah É o desempate Seria a boca Mas que nunca tem desempate Porque nunca chega Um ser igual ao outro Você nunca consegue Ter dois cachorros igual Então você vai escolher O melhor Sem nem precisar Olhar a boca Que seria o desempate É verdade É verdade Esse eles falam muito Pode seguir nas fotos aí Vamos em frente A galera está aqui Perguntando Boulterer não tem função Mas tem muito game Não é contraditório Gente Não é que Boulterer Não tenha função Ele não foi selecionado Essa é a criação técnica É você conseguir criar um cão Que você não vai usar Para uma determinada função Porque ela é Exato Horrível Mas você Selecionando cães Você consegue Ter cães com game Claro Exatamente O que eu ia dizer O Bacenja é um sighthound É um cachorro que caça Perseguindo a presa Em movimento visual Contato visual Então ele não pode perder A caça de vista Ele está correndo atrás Então ele tem que ter Muita disposição física Ele não é um galgo Mas ele é um sighthound E os cães Que se movem melhor Com maior amplitude Que é a movimentação Mais bonita Que a gente avalia Na exposição Se você botar ele Num field Num campo De fast catch De looter coursing São os cães Que vão se sobrepor Na velocidade Então a gente Está escolhendo Estrutura dinâmica Temperamento A gente só não está Participando De uma prova de função Mas a seleção Da raça O padrão Foi tudo construído De acordo com a função Da raça Então uma coisa Não elimina a outra Simples assim Porque você seleciona Desde casa Você não seleciona Na exposição Sim Poxa O boxer branco Por exemplo Eu não sou um especialista Em boxer Mas há quanto tempo Você já escuta A história do cara Não registrar o branco Doa o branco Não sei o que O branco O branco não pode E está sempre Nascendo o branco Porque é uma origem Histórica da raça Que não está muito forte E claro O Boutere Talvez tenha o que 300 anos Não chega a isso Não O Boutere de verdade Mas os seus ancestrais E toda a sua carga genética Tem muito mais do que isso Pode voltar um pouco Pode voltar uma O cachorro famoso Passou Todo mundo O Audacity O cachorro ganha O Best in Show Na Crufts Tem o Enio Está aqui Mandando um abraço Enio Eu não te conheço Mas você é famoso Por esses caras aqui Muito legal Rafael Lima também Dando os parabéns Top Gente tem que ficar Até o final Para ganhar o sorteio A galera está aqui Massa Que bom Top Então a gente está falando Sobre a dentição Você tem uma noção Da dentição Desses canjos Não dá para saber Não dá Impossível Porque é o seguinte Aí é que está A gente também A desculpa sempre era Pô, mas veio de Bulldog Então de vez em quando Eu imagino que a dentição Sempre foi um problema Na raça Sempre Tanto que o Oppenheimer O encaixe também No caninho Hoje eles priorizam Mais só o encaixe Do caninho Não bater no céu da boca Isso porque Isso óbvio Eu tenho uma boteca A minha boteca Que eu tenho hoje Pet na minha casareta Ela é campeã E tudo É muito bonitinha Já fizemos colocação Em grupo Uma cachorra que já foi Muito elogiada Em pista E é nítido isso Ela não é prognata Mas ela bate mal E você vê que ela Aquela parte ali machuca Inflama Você vê que a vida do cachorro Ela é muito menos saudável Digamos assim Ou incômodo Muito maior Do que propriamente Talvez um prognatismo Ou um torquês Não, porque cara Tem que ter uma distância Muito grande entre os caninos Provavelmente ela tem Uma distância menor E isso é ruim Atrapalha até na formação Não, sim Mas o que eu quero dizer É que as pessoas Às vezes ficam fixas Só na mordedura Na posição da mordedura Eles não olham nem mordedura Caramba Quando não tem uma oclusão É uma mordida torcida Os caras não olham E essa seleção É um processo Aí eu que vou dizer Vocês vão até ficar Chateados comigo Que Bouterra Não tem defeito Na cabeça de vocês Mas é uma seleção Meio que antinatural Essa curvatura Porque não se tem É que a boca não curva O que curva é a cabeça A boca continua igual O problema da cabeça É ela ser curta Porque o que acontece É o seguinte O Bouterra tem que ter Um focinho longo Então a distância Entre o ocipital Largo e longo Então a distância Do ocipital até o olho Ela é visivelmente menor Do que do olho Até a ponta do focinho Então quando você tem Esses cães com a cabeça Mais curta Você acha que é o processo Seleção Para o downface É não é o downface Que causa Não tem relação Com a boca O que traz Cabeças mais curtas Se você não souber O que você está fazendo Ou tiver algum tipo Acaba trazendo Cabeças mais curtas Mas não é um problema direto Não Não é um problema direto Vamos embora Interessante Gente, vamos embora Estou provocando aqui Pode ir Pode seguir aí Provocando no sentido Não da polêmica Não é provocando Para a gente ir Nos assuntos mais contundentes Relativos à raça Então vamos embora Aqui estão mostrando Alguns cães Está voltando alguma coisa Já é nos 80 E o Bouterra em miniatura Como uma proposta Mais ou menos Só para a gente Não precisa falar sobre isso Mas só para a gente Situar isso Que ano entrou Que ano Na verdade Bouterra em miniatura Existe desde o início Porque você tinha Os Toy Bouterra Que eles chamavam Que eram cães bem pequenininhos O primeiro campeão Bouterra na história Era Como é que era o nome Da porra do cachorro Eu não me lembro Então ele sempre existiu Em paralelo Sempre 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 existiu em paralelo O primeiro campeão Era miniatura Mas essa definição Como a gente tem hoje De Bouterra e Bouterra Miniatura De que ano isso faz Não Isso vem Cara Se não me engano Nos anos 60 Que eles começaram Porque a raça Meio que acabou Antes da guerra Tinha muito problema De doença Normal Depois voltaram Nos anos 60 A Europa acabou Não foi a raça Só que aí Veio outros problemas De saúde Que a raça não tinha Como a PLL Por exemplo Então Esse cachorro aqui É o mesmo de cima Não É o mesmo Nesse caso é o mesmo Ele ganhou Regentrofe Esse é um cachorro Que eu já teria Por exemplo Esse é um cachorro De 92 Esse cachorro tem Engraçado Engraçado Não é engraçado Curioso Já tem um estilo De apresentação A guia baixa Isso é o clássico No Bouterra Esse é o clássico No Bouterra Você tem que apresentar De guia solta Bouterra Você não arma Bouterra Ele guia solta O tempo todo O bom juiz criador Não vai deixar você Encostar no cachorro Ele quer ver o cachorro solto Muito toque É Pode ir seguindo É só pra ver Exatamente a evolução Da raça Onde ele chegou E o cachorro Pra ter show Assim Com guia solta Cabeça em pé Orelha O rabo Ele tem que ter Muito temperamento E tem que treinar Isso é bem construído A gente não consegue Enganar o juiz Eu digo Esse estilo De apresentação Com guia baixa É temperamento Também E tem que treinar muito Com certeza temperamento Mas você tem que Treinar o cachorro Desde pequeno Que é uma coisa Que o pessoal aqui Às vezes tem um pouco De preguiça Tem que treinar o cachorro A galera tá aqui O Duda tá falando Que é 1960 Processo Bouterra Miniatura A galera tá perguntando Sobre a Nina E o Unca A gente vai falar Um pouco mais Vamos acelerar então Nessa parte histórica Aqui já tá no fim Olha aqui Esse cachorro em 93 É O Alessandro Alessandro Raposo Falando Ah o raposão Abraço raposão Digão também tá aí Num chat E os cães Já são anos 90 Tem toda uma influência Hoje nos cães de hoje Não tem nem o que discutir Não Aqui a gente já vê Angulação É O peito bem formado Muito interessante Osso redondo É Aí já voltou pra 79 Porque ali no começo A gente viu um jarretão de porco Né É Os cachorros sem joelho É importante cara Bullterra por exemplo É um cachorro que tem que ter Um apoio muito forte Ele tem que ser É um tipo bulldog Ele tem a frente ampla Ele tem que ser um cão Que tem uma 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 capacidade De força lateral Muito grande Ele tem que estar muito bem Apoiado no chão Então o cachorro jarretudo Você não tem esse apoio Tem que ter um jarrete pequeno Sim Mas também não é um perna de porco Ali né Que a gente vê Não pode ser Não Com certeza Gente Vamos passar então Acabou essas fotos A história ou não Pode ser Vamos pra cabeça agora Só pra entrar nos desenhos Então vamos parar a cabeça Tá Só pra o assunto não ficar a mesma coisa A gente volta na cabeça Tá bom Fechou Beleza É Vamos mostrar as fotos Do cachorro Do Digão Ô Ô Ô Julinho Pode ser Ou vai dar muita confusão Pode Então beleza Vamos mostrar as fotos Do Digão Aí o Digão Com o cabelo Magro Porra Essa foto é no Niterói Shopping Primeira raça que eu ganhei Apresentando Pô Como é que era o nome de Luiz? Com seis meses E esse cachorro também foi o que ganhou o trofe No mesmo ano Não foi? Não Sacanagem Vai Que cachorro era esse? Esse é a Aica Primeira cadela que eu tive Mas a criação sua já não? Não Foi a primeira que eu comprei Na verdade eu fui atrás de um bull Vou contar a história né Um bull mais barato Mas que eu levaria pra exposição assim mesmo Eu acho que se eu pudesse comprar É O mais possível Eu acabei dando sorte de ter comprado Um cachorro Que era filho do Brim Que o Júnior tinha importado Tá mas volta Gente Isso aí é o que? 2004 Cara não era fácil ter uma cabeça dessa em 2004 não 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 era fácil não 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 era É com certeza Ainda mais em Niterói ali É isso mudou muito cara Dos anos 90 né Depois dos anos 90 começou a aparecer esses cachorros assim Acabou só tem essa Só tem essas duas? É a mesma cachorra? Essa aí é ela Ela já tem uns quatro meses Simula o teu canil né É o logo do canil Fiz a tatuagem Foi tudo Top E aqui quem é? Essa é a Kira Kira A Kira é daquele teu amigo Que é pai de pet Como é o nome? Como eu esqueci o nome dele O cara que mora em apartamento tem ela Não Chanel Ah Chanel não Tô confundindo Então volta lá na Kira A Kira é criação sua Kira é minha criação Essa é a Kira não Essa é a Chanel Essa é a Chanel Essa cadela adorava ela também Bonita pra caralho Ela é lida A Kira que agora aí na volta E aqui é um antifílio de tigrada né Tigrada Tigrada bem escuro A outra é uma Dark Brindle É Black Brindle Black Brindle que se chama né Isso Vai próximo Chanel Chanel que é É do João ali ó É o João Tava tentando lembrar o nome dele Pai de pet Nem sei se ele Se é pai de pet É brincadeira Chanel ela é Ela vem da Aika Vem da primeira cadela né Ah é Tem outra foto da Fanny aí A Fanny é neta da Aika E a Chanel é neta da Fanny Então assim E aqui é o Coleman Gerações e gerações Isso Esse é o Coleman Que foi uma parceria lá com o Jorge Lá no início Lembro Primeira ninhada que o Jorge teve E a gente se uniu E o cachorro ficou bonito E a gente viajou muito com ele aí Pelo Brasil todo Esse peito dele Pô o cachorro era E ele adorava a exposição Adorava a exposição Ele deitava na mesa Igual um shih tzu Com as barrigas Na mesa E ficava esperando a hora De entrar na pista Era muito legal Essa é a Fanny Que eu acho que Ela ganhou a exposição Que mais Mais inscritos teve No Brasil de Bull Não sei o Juna pode falar Com certeza O que você está julgando aí É o Guy Jermos É o Chris Mellor E a Bernadette Quantos canos tinham em pista aqui? Eu acho que quase 60 Não foi? 50 e poucos Foi mais? Bom, em Catala Tempos áureos do KCSP É É Teve um hiato muito grande Entre especializadas E aí é 2012 Essa aqui eu fui apresentar o cachorro Tu apresentou um lá Foi De bermuda, não foi? De bermuda? Acho que está de bermuda Bom, a gente Esse ano está querendo resgatar Fazer um super show no KCSP Em outubro Então, agora Rapidinho O Digão mostrou mais ou menos Um pouco os cães O Digão É um cara que não gosta de falar É um cara mais reservado Mas a gente arrancou o Digão de casa Não foi? Foi difícil Foi difícil Foi difícil Fez pirraça Puta Puta merda Mais manhoso que um Bullter Mas trouxemos eles aqui E ele falou Não, quero falar Vou participar Mas eu não quero falar Falei, não Você vai ficar sentado na mesa Mas o Digão Ele é o presidente O conselheiro Do Conselho da Raça Que é o órgão Coordenador Coordenador Tá, eu estou tentando achar a palavra Cadê o logo do conselho aí? Julinho Põe aí, Julinho Enquanto eu mostro as logos do conselho Você já Põe no coach aí Na sequência As fotos Já prepara aí Dos cachorros do Júnior Que a gente vai mostrar O Alcacig O Alcacig Não, o Ioda E etc Então vamos lá Aqui é o logo do conselho Quem quer participar do conselho Quem quer informação Quem quer atazamar Vocês fazem o que? Escreve no Instagram? Escreve no Instagram A principal Ferramenta A ferramenta hoje é o Instagram A gente tem um site E estamos atualizando o site Então no momento mesmo é o Instagram Arroba Arroba CBRBT Ponto CBKC Isso Conselho Brasileiro Da raça Bulte E quais são os projetos aí Que vocês estão preparando Para esse ano Eu vejo assim Que a raça Tem pessoas A raça A gente combinou De não falar isso Mas a raça Tem gente Que quer fazer bagunça Quer brigar Quer nisso Mas a gente não está aqui Para entrar Não vamos perder O nosso precioso tempo Com isso Nosso precioso tempo Aqui é para construir Uma sinofilia legal E eu vejo que a raça Vocês estão bem unidos Então eu estou nisso Quer dizer Desde 2005 2004 já participando De exposição E realmente na época Tinha briga Hoje menos Tinha lado A Lado B Era separado Não tinha jeito E hoje a gente vê Uma união Com a criação do conselho Conseguimos unir Todo esse pessoal Que lá atrás brigava Que bom Para unir realmente Em prol da raça Qual a função realmente Do conselho Juntar os criadores Para fazer bons eventos Especializados da raça Eu acho que quando a CBKC Criou os conselhos Era realmente para Fazer eventos especializados Então assim Com juízes criadores É não só isso Mas fomentar a raça Exatamente Dar uma atenção direta Na raça Isso Sim Então A gente está aí Desde 2020 21 É desde Outubro de 20 Já fizemos três nacionais Esse ano já vamos para Outubro de 20 Que é a gestão de vocês Não Outubro de 20 Foi quando criou o conselho Eu estou participando Do conselho Desde então Desde 20 Eu era Eu era diretor de eventos Do conselho E assumi o conselho Esse ano Ano passado Ano passado Isso Tá A gente já estamos indo Para o 18º evento Da raça especializado Julgado por criador E esse ano Vamos fazer a quarta Nacional Já da raça E gente Só o conselho Pode organizar A exposição nacional Da raça Bouterre Que nos moldes Dos Estados Unidos E outros países Da Europa Na Inglaterra Não tem a nacional De Bouterre Mas como se fosse o trofe Sim Numa relação direta Né O que que é nacional É a única exposição Especializada É Digamos É a exposição Mais importante Especializada Do ano Daquela raça E só quem pode Organizar a nacional Da raça É o conselho Outros clubes Até podem fazer Especializada Mas não com esse peso Com esse nome E os caras Têm toda uma construção Para trazer um juiz Especialista Não é isso Isso Para dar Engajar E trazer público E confraternizar E tomar cerveja E tomar vinho Eu vou dirigir Para casa Com babando Nesse vinho Do Júnior É Então é isso E quando será Próximo evento Do conselho Ou próxima exposição Especializada Já tem uma data Uma previsão KCSP deve ser Junho KCSP de junho Então mais informações É só seguir A página do conselho E a gente também Gente Senão o Filho Digital Vai estar lá Quero filmar Essa especializada Vamos ver se a gente Filma essa especializada Ai Julinho A gente talvez Leiloar a estátua Isso Para conseguir fazer A filmagem da nacional Desse ano Vamos ver o que a gente consegue Ah que maravilha Seria um bom incentivo Fazendo os moldes Que a gente já Vem fazendo Microfona o juiz Depois a gente Legenda o que o juiz Falou Vai ficar legal Para caramba Top Show de bola Vamos mostrar as fotos Do Júnior agora Agora as fotos Dos cachorros Do Júnior Eu estou falando do evento Em outubro A gente vai ter um evento Muito interessante Também Nós estamos trazendo Mas não é nacional Não é nacional Estamos discutindo Estamos discutindo Está na fase embrionária E nós vamos trazer O Eric Stanley Que hoje é o Principal nome Da raça Já vem sendo Um grande criador Da raça Há muitos anos Mas ele realmente É um grande criador Acabou de ganhar Alguns prêmios Os troçoavos ingleses Com o cachorro De criação dele Óbvio E o cara começou Nos anos 60 E a gente vai Finalmente Trazer ele para o Brasil Que maneiro Então é o que eu falei Tentar resgatar Aquele KCSP De 60 Bulls inscritos Nessa de outubro É a nossa Nossa meta Nossa meta Tomara Vai dar certo Galera está dizendo aqui A gente não tinha maturidade Para isso Como é que era Éramos inexperientes Por isso brigávamos O Alessandro Raposo Está dizendo Galera está participando Em massa Muito legal 70 pessoas online Mantendo É Ó A galera quer que fale Sobre a criação americana Vamos tentar gente Vamos embora Vai Júnior Apresenta agora A tua sinofilia Essa é a Hope Que é essa aqui É De criação do Enium Que estava dando Boa noite agora É a Bulema Hope in Trouble E aqui é uma especializada Os juízes inglês É O Frank Dyson Foi lá em Resende Sim É Setembro de 22 É isso? Setembro de 22 Foi na expressão Best of the best É Foi uma expressão bem legal Foi Foi mesmo E ela ganhou Melhor da raça E foi É bem interessante A Hope É uma cadela É interessante Porque Esse é o Yoda Volta aí rapidinho Julio Ela é uma É de criação do Enium Como eu falei Do Bulema Ela veio de Portugal O Enium Fez essa gentileza extrema De me mandar Essa cadela Pra mim Retomar aí Os meus A minha criação E ela é Neta Bisneta Tataraneta De cachorros Que eu importei Que eu criei E depois criei Com propriedade Com o Enium Então ela tem uma história Toda aí Da minha Da minha criação Tem um link Tem Muito grande Muito grande Maneiríssimo Próxima Seu Yoda Filho Da Joana Que inclusive Aparece no Pedigree Da Hope Essa foi Uma ninhada Especial Nasceu dois dias Antes da final Da Copa do Mundo De 2002 Nasceu dia 28 De junho De 2002 E essa expulsão Era o Osso de Ouro? Esse era o Osso de Ouro É, mas era uma das maiores O Osso de Ouro O primeiro especializado Que eu fiz de paciente Foi no Osso de Ouro Foi no Osso de Ouro Mas era com o Ouro Era com o ossinho De couro Não, pintado Não, era Era um Não me lembro Mas era uma Tá no prato Tá no prato, é É, eu acho que essa Não foi a primeira versão Era coberta Pela Cães e Companhia Tinha todos Tinha um festival especializado Isso, aí as fotos Pra quem não sabe Esse era um grande festival De sinofilia da época Chegou a ter Hoje a galera mete pau No mete muscoso Não sei o que Mas cara Eu sou muito grato E tenho uma Uma imagem muito Feliz Assim Com o Osso de Ouro A primeira nacional Da raça bull terno no Brasil Foi no Osso de Ouro É Foi em 2003 Foi a primeira nacional Quem jogou foi o Robert Sharp Eu tenho um saudosismo Muito grande É Razeira Já com cara de mal Cadê a Razeira Razeira tá aqui ainda Razeira Eu lembro dessa época Que eu vi o Yoda Rafael Zanotto Participando Uma exposição aqui No Rio No Cais do Porto Ah é Era o Razeira Com o Yoda E ele ficou doido Na Aica Eu lembro da época Eu lembro que ele voltou falando Eu vi uma caixa Cari Jervini Ah esse mesmo Ele ia jogar o grupo agora Na Crofts Mas acho que ele tá doente Alguma coisa assim Esse aí A galera pedindo falar do Yoda Gustavo pedindo falar do Yoda É hoje o Yoda aí O Yoda foi Uma grande alegria da minha vida Meu Deus E o Yoda era a criação de quem? Minha Mitsuha Era Alka Sigen Era Alka Sigen e Master Yoda Teve duas irmãs lindas A Júlia Que eu mandei pra Portugal Pro Enio E a Wanda Que é a avó do Coleman A irmã do Yoda É a avó do Coleman Olha o Razeira aqui Lógico A Júlia já tá com cara de ódio ali Isso aí Razeira Bouterre Razeira Bouterre tem que fazer cara de Bouterre Né cara Pomerânia é outra cara Fala aí Razeira Essa era uma época boa A gente tinha Mas esse cão seria competitivo hoje ainda? Difícil né Cara A raça não mudou tanto assim Eu acho que Sim talvez É Talvez Eu acho que ele teria os mesmos problemas hoje Do que ele tinha no passado Né O que não era bom no passado Continua não sendo bom hoje O que era bom antes Também seria muito bom hoje Eu acho que sim cara Não Eu digo não pelas qualidades dele Mas pela competitividade Tudo Pela qualidade Eu acho que sim Inclusive pra mim Que gosto de cachorro Grande Eu gosto de cachorro Substancioso né Eu acho que hoje Ele seria uma Seria interessante Ter um cachorro desse assim Porque a raça Ela deu uma E você não congelou o sêmen na época? Cara eu congelei E perdemos todos os sêmenes Putz Tinha do Manuel Do Brim Do Yoda Pena É Infelizmente Naquela época As coisas não eram fáceis né Eu já fazia semicongelado Eu já tinha Eu vim aqui no Rio Fazer com a Kiki da Clone BR E dessa época Você parou em que ano Eu parei em 2010 E dessa retomada sua Você já voltou a tiraneada? Não Ainda não Não Tá se preparando Tô Tô cara Porque tem que ser uma coisa bem séria Não pode ser assim Você tá no seu tempo É E eu nunca criei cachorro pra me der filhote Entendeu? Eu crio cachorro pra mim Eu quero ter os meus dog Eu quero competir Eu quero olhar pro meu quintal e ver cachorro bonito Não falei sem julgamento Na boa Não Também Porque eu acho que exatamente De T por T Não tenho pressa nenhuma É isso aí Boa De verdade Se eu não tiver competência Pra criar um bom cachorro Eu vou continuar sendo proprietário Tem que ter pressa Pra não perder o tempo da cadela Cadela tá linda Ah não É Não Isso aí não Isso aí sim Vamos fazer Não perder o timing Mas sem pressa Melhorou Mas é porque Sabe o que acontece? Sabe o que tá atrapalhando? Vou te dizer Não tem uma lei específica Pra importar semi Antigamente Eu importei semi Mas já estão trabalhando isso Tomara Tomara Tá trabalhando isso Porque isso atrapalha demais O Razel tá dizendo Que é linda raça Mas difíceis apresentá-los É É um cachorro com personalidade Próxima foto Ai a tataravó da Hulk E quem é que tá aparecendo ali Apresentando? Sou eu Com essa cara de tonto Mas essa é a Maga A Joana de Belos Ventos Essa foi A minha cadela De fundação De fato mesmo O que falta faz o Razel O cachorro todo mal armado Ali Ah cara Mas com esse juiz Ia fazer pouquíssima diferença Que falta que faz Não, mas eu tô brincando Mas aqui já é uma especializada Isso Esse foi um festival Que eu fiz junto com o KCSP De Terrer do tipo Bull Tivemos 140 cães É mesmo? É Staff Bull Que era novo no Brasil Tinha muito poucos America Staffordshire A gente colocou Pitbull junto Pra dar um volumezinho ali E Bull Terrer Cara, não tinha miniatura ainda Bom, mas eu sou super a favor Desses festivais Tem o Bulizanga Buliganza É Tem vários festivais desses Tem um também na Europa Que eu esqueci o nome Muito interessante Top Vamos pra próxima Ó o Manuel Ó o Silção Manuel Maneiríssimo Esse é o Manuel Esse cachorro, o Manuel Tem uma ligação com Com o Ioda Mais ou menos A mãe A avó do Ioda Era irmã dele Não de ninhada Mas o mesmo casalamento Esse cachorro não é a criação sua Não, esse cachorro Trouxe Portugal Foi o meu primeiro cão português Esse era grande É É, o Manuel Cabeças Esse é um cachorro Que mudou minha vida Totalmente Porque a hora que eu abri a caixa Eu fiquei Falei Cara, nunca Realmente eu não tenho um Bull Terrer Ele era completamente diferente Eu achei uma revista Quer dizer, meu irmão Achou uma revista Cães e Companhia Portuguesa Que tinha uma propaganda Desse canil De Belos Ventos Que foi um grande canil De Portugal Criou cães excelentes E E aí eu entrei em contato Com essa Com essa criadora E ela me mandou Acho que foram seis cães Cara E a base da minha criação São eles São os De Belos Ventos Cara Ela me ajudou muito Ela foi Muito bacana comigo Foi uma grande mentora Me ajudou muito A entender a raça Eu agradeço demais A ela Porque de fato Não fala mais comigo Mas Tudo bem Quando eu mandei os meus cães A Portugal Porque é o seguinte Cara Eu Eu É Eu queria usar os cães De fora Não podia Eu importei sêmen Não dava certo Fiz acho que umas seis Inseminações congeladas Só uma Eu consegui sair um filhote Que morreu no parto E aí eu falei Porra Agora eu não quero nem saber Eu vou viajar Fui pros Estados Unidos Duas ou três vezes Voltaram as cadenas Voltaram vazias Fui pro Canadá duas vezes Uma voltou preenha Que deu o pai do Coleman Que eu mandei com a Vandinha E eu queria me levar Pra Inglaterra Cara Pra usar os meus cães lá E O Enio Que Acabou comprando um cão meu Porque ele queria comprar Um De Belos Ventos E ela me indicou E ele comprou um cão meu E eu queria mandar Pelo menos uma fêmea Pra Europa E naquele momento O Enio é bulema Bulema Naquele momento Foi quando A comunidade europeia Homologou um laboratório No Brasil Pra fazer titulação de raiva Então eu já conseguia Viajar com os meus cães Pra Europa Porque antes não podia E aí eu fiz a titulação De raiva Lógico Mandei a Julia Que é a irmã do Yoda Pro Enio E aí começou a história A minha história Com o Bulema E etc e tal E ela não falou mais comigo Ela ficou brava Mas Eu não tinha outra alternativa E Esse é o Manuel É um cachorro Essa exposição foi interessante Foi Ribeirão Preto Ele fez quatro finais de exposição E ganhou o ranking Da CBK CNC Em 2002 2002 2002, é Próxima Ele tava aposentado Que ele tinha ganho em 2000 Essa é a Hope Que é a cadela Da especializada Essa cadela Marca teu recomeço? Com certeza Mas eu tive sorte Porque eu tenho grandes amigos Então O Digão aqui Fez uma Copropriedade Comigo na Jojo Eu coloquei ela em pista Então foi assim que eu voltei pra pista Foi com a Jojo O Jorge Me deu cachorro O Rafael Na verdade Os meus amigos da raça Cara Quando eu falei Vou voltar a criar Todos eles Abriram as portas E falaram Cara, vem aqui Escolhe o que você quiser E o Enio Me mandou a Hope Foi incrível Próxima Tem mais? Acho que não tem mais Então vamos partir pra cabeça? É a mesma foto É Já foi É, já tá bom Já tá bom Gente A gente tá tentando fazer um popurrir De assuntos Já deu pra perceber Que a gente vai longe Aqui se deixar É Falamos um pouco Sobre a história da raça Evolução É Falamos também Sobre o conselho Não tô me despedindo não Calma Fica aí, gente Tem uns Tem uns sorteios Não vão embora não É Falamos sobre O conselho Falamos um pouco Da criação de cada um Claro É óbvio As pessoas que estão participando O Sinofilia Digital Também tem A atenção pra quem tá começando E acho que isso é um papel Da Sinofilia A gente precisa de renovação Novas pessoas Criando o Voltaire Né? Isso aí Então Ilustramos um pouco A vida de cada um aqui E agora vamos passar Pro assunto Final Que são as cabeças Uhum Vamos passar Pro sorteio E E E obviamente Vamos Tô adorando esse papo E vamos Vamos criar oportunidade Da gente Quem sabe fazer um podcast A cada determinado tempo Enfim Vai ser bem legal Bom O que que é esse É um livro É um livro Esse é um criador americano O Doc Montgomery Não tem nada a ver com o Montgomery A expulsão? Não Não Tá Era uma grande figura Diz que ele chegou a ter 300 cães Eu não sei se é verdade ou não Pode ser lenda Mas ele escreveu um livro Muito interessante Um livro de quase 400 páginas É um livro que foi publicado Em 1945 E tem algumas coisas interessantes Ele foi o grande criador Do período Durante a guerra Porque nos Estados Unidos As exposições continuaram Sim Poxa Na Europa não Várias raças foram resgatadas Fora da Europa Né? Ele foi um grande Na época da guerra Ele foi um grande criador E era uma grande figura Resgatado e mantido É verdade Verdade E ele escreveu um livro Muito interessante E eu escolhi esse livro Um dos livros Né? Pra falar sobre cabeça Porque tem um desenho Pode pular, cara Pode ir pra próxima Pode ir pra próxima, Julinho Aonde o cara já começa A desenhar o que ele achava Que era um downface Ou o que eles achavam Que era um downface Então Ó É Que ano era isso? Ele publicou em 1945 Ele começou a fazer esse livro 32, 33 Quer dizer Ou seja, já era prova Que os caras já estavam atrás Olha a cabeça Como a figura 3 É isso Eu acho muito interessante Gente Essas pitadas de história Porque Muitas das pessoas Vêm as raças hoje E acham que a raça Seguiu um caminho Caricato De uma forma Irresponsável Né? Não As pessoas Buscavam isso Só que não tinham Ainda a capacidade A qualidade Mas aí Já é a prova Viva Do que se buscava Claro Essa é a visão do cara Ele não tinha nenhum cachorro Desse no caninho Agora claro Também É um equilíbrio Né? Não é uma busca Pra daqui a pouco Sei lá O nariz Tá na nuca Do cachorro É Curva suave É É pra mostrar Que tipo O cara não tinha Nenhum cachorro desse No caninho dele Certeza absoluta Provavelmente 99% era Tá vendo? Olha Ele dando mais uma Então é assim Porque o pessoal acha Né? Se lê na internet Parece que os criadores Dos últimos 30 anos É que destruíram as raças Só que não Nós estamos Na verdade É Isso também parece que Traiu os antepassados Não Aí que tá mostrando Que não Continuou a evolução Se o caminho tá errado Tá errado desde o início Irmão Que a proposta Sempre foi essa Sempre Esse é o de novo Lord Gladiator Que a gente já falou dele Lá no começo Tá? Pode até passar A gente já viu essa foto É o primeiro Downface Etc e tal Isso aqui é um negócio Interessante Tá? Esse padrão mudou Essa frase Se você pegar No Head and Skull Aqui ó Na Uma, duas, três, quatro Na quinta linha Tá escrito The more downface The better Isso continuou No padrão Até 1986 Sim Mas mudou Fazia um sentido Naquela época É, eles queriam Cansco mais downface Sim, naquela época Fazia sentido Depois de 1986 Não tinha um problema De hipertipo, por exemplo Eles não tinham nem chegado Num tipo Então a preocupação Não era uma possível Hipertipo Não Hoje sim Então você vê Que olha o tamanho Da descrição de cabeça E crânio Quer dizer Era muito maior E até 1986 O padrão dizia Quanto mais downface Melhor Então era isso Que os caras Estavam buscando Vamos nós Que fizemos isso A gente já herdou Essa Essa loucura Essa loucura Essa história Essa Essa busca Incessante Por essa cabeça Perfeita Então Por isso que eu coloquei Aqui Pra mostrar Vamos pro próximo É E os caras Não escreveram isso Achando que Sei lá Daqui a 50 30 anos No futuro Eles iam chegar Num patamar Que Que deveriam Por exemplo Ter uma preocupação Com o hipertipo Não Porque o defeito Da época É o mesmo defeito De hoje Sim A cabeça fraquinha É errado Sim Sim Mas hoje Por exemplo Uma preocupação Por exemplo Como o Digão Falou Imagina Uma curva Igual um bico De papagaio Porque não pode parecer Uma ave Nem uma ovelha Uma cabeça de bulteia Bulteia tem que ter Cabeça de bulteia Sim Mas entende Que naquela época Talvez não fosse Uma preocupação Não É isso Não Não Faz todo sentido Eu só digo Que as faltas Continuam Eram as mesmas Sim Sim Claro Isso é um livro Dos anos 50 Da Que era criadora Do Brandon Que a gente Viu um monte De cachorro dela Então você vê Desfez E etc e tal O que que é certo O que é errado A bochecha ali Sabe Isso não é o de hoje Isso aí é um padrão Isso é uma explicação De 70 anos atrás Porque não pode ter A entrada Então tem que ter Uma dívida larga Sim Mas isso também Não é marcado Pelo masseter Não é o seguinte Você não pode ter Uma Não pode afinar Ele tem que vir lá Beleza Mas o masseter Não tem uma figura Importante Eu estou perguntando Tem O masseter gigantesco Ele não pode ter O masseter É marcado Aquela bola Não ele pode Ele pode Só que ele tem que ter Um preenchimento Embaixo dos olhos Que acompanha Para ele não ficar Com uma cabeça De um crânio gigante Para não ter Aquela aparência De uma bola De tênis Pela metade Aqui Certo Não pode ter Essa aparência Até vou te mostrar Um desenho Agora Sim Vamos lá Vai para a próxima Pode pular Esse é um livro De 55 Foi nesse livro Que o Oppenheimer Colocou Os 20 princípios Básicos Da criação Que todo mundo Vive postando Essa é a ideia Tá certo Uma Um entendimento Do que os caras Tinha Por que dar um Face em Bull Terry Eles achavam Que ia aumentar O poder Dessa Dessa cabeça Das toneladas Da mordida Que todo mundo Fala É Isso é um dos litros Da raça É Isso aí É O desenho Que eles estavam Criando O formato da cabeça Dos anos 50 E os caras Já com a cabeça Que hoje Seria a correta Tá Próximo Isso já são Os desenhos Tá vendo Olha Então você vê Um pouco mais Volta um pouco Uma cabeça De um pastor Assim De um cachorro Tipo Colle Exato Errado Errado Não pode ter Essa Tá vendo Olha Falta Potência Porque Bull Terry Tem que ter uma cabeça Potente Tem que ser uma cabeça Grande Cara Tá Bull Terry No passado Todo mundo falava Nossa que cabeção Se perdeu um pouco Isso né As cabeças Diminuíram um pouco De tamanho Eu não vivo tão próximo Tem que ter uma cabeça Grande cara Tem que ter uma cabeça Bem grande A Razeera tá perguntando Por que não mostrou O Uncas Que é standard Que a gente tá falando É A Razeera a gente tá falando De standard Então é só pra mostrar Um pouquinho do que Eles achavam que era errado Nessa época Dos anos 30 né Pode ir pra próxima aí Deixa eu ver O que é a próxima É bom tema Pro próximo Conselho brasileiro Da raça Bull Terry É Miniatura É não Com certeza Tá aberto o podcast Pra vocês galera Pra gente falar De miniatura Aqui na verdade Eu coloquei isso Pra dar o tal Do gancho Falando do gancho O gancho Tá aprendendo O gancho Do Tom Horner Tom Horner Como eu comentei Mais cedo Foi um grande Escritor da raça E ele tinha uma frase Dizendo que tipo É aquilo que Faz um cão Ser de uma raça E não de outra E ele também dizia o seguinte Que o cachorro pode Se mover bem Pode ter um bom temperamento E pode não ser típico Pra aquela raça Então nessa foto Mostra Um cão Que ele acha Que é um Bull Terry Que tem um bom balanço Mas não tem qualidade Do outro lado Um cachorro Que talvez não tenha Um bom balanço Mas tem virtudes Que são mais importantes Pra raça Sim Total Isso baseia muito O que é Bull Terry E o Bull Terry Falando de tipo Qual que foi sempre A grande briga Dos criadores de Bull Terry Afastar O Bull Terry Dos outros Terry Do tipo Bull Então é por isso Que os criadores de Bull Insistiram Pra que Staffordshire Fosse reconhecido Em 1935 É por isso Que eles querem Uma cabeça diferente É por isso Que o olho é diferente É por isso Que a orelha é diferente O estilo de corpo Eles queriam Que Bull Terry Fosse uma raça única Que não tivesse nada A ver com seus irmãos diretos E conseguiram 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 É evidente Nenhuma raça Parece com Bull Terry Exato E aí Talvez essa Uma grande Não vou falar Decepção Mas Uma grande Preocupação Que a gente tem Quando se fala De um Bull Terry Disposição Qual é o peso Que se dá Pro tipo E como é uma raça De cabeça O tipo Você tem que começar Você tem que levar Em consideração A cabeça do cachorro Não tem outra alternativa Então você não pode Ter um cachorro Com uma cabeça atípica Sendo campeão da raça Não interessa Se é meu Se é do Digão De quem que é Isso não pode acontecer Eu sei que esse é O mundo perfeito Que não vai existir Mas eu digo É isso que nós É mas é um mundo De informação É vocês Trazerem O juiz De todas as raças É obrigado a saber Minimamente todas as raças Ele não sabe isso aqui Que a gente está falando De todas as raças Alguns sabem até Porque gostam Correm atrás Se identificam O Razeira está falando Que você tem que falar Do Uncas Porque ele não É estándar Mas ele é O estándar Dos miniaturas Vamos embora Vai Vai Julinho Solta a mão Irmão A galera quer saber Aqui do sorteio O Maguffin Deixa eu ver o que tem Do Maguffin O Maguffin a gente Viu o cachorro É um cachorro Ganhou lá O 1939 Regente Trofe O Maguffin É o nome do cachorro Era o Mãe do Maguffin Aí ele fez um livro Para o cachorro É Ali de onde veio O Downface É a ovelha E veio do Periquito Também Eles cruzavam Num laboratório Mas essa é a grande sacanagem Eles cruzavam O laboratório Boteco Periquito Isso Aí nasceu aquela ovelha Ali Não é isso É isso aí Vamos para o próximo É o tipo Muito interessante Esse é um livro Já do Inglês também Inglês Olha só Cabeça bonita A largura Os olhos É Olha os triangulares É isso É Triangulares É a única raça Que tem olho triangular Arco zigomático O Razer também está falando Uma cabeça bonita De uma fêmea Linda Aqui já é uma explicaçãozinha De novo É só para bater na mesma tecla Né O que é uma cabeça Correta Preenchimento já vem ali Da cabeça Vocês estão entendendo É Tem que ser uma cabeça Toda preenchida É o tal do formato em ovo Que se vê de frente De frente É Não se vê de lado De lado dá um face Né É óbvio que também serve Como uma descrição Da cabeça toda Aqui no meio seria É o correto É Impressão que dá um pouco Mais curto A cabeça ou não Porque a cabeça Na verdade Quando ela é mais preenchida Ela aparece um pouco Mais curta Sim Mas o que você tem que olhar É exatamente aquilo Que eu te falei Do ocipital até o olho Do olho até a ponta do focinho Que ela é mais profunda Sabe Então tem mais queixo É que a tentativa Desse desenho É trazer um perfil Um pouco mais exagerado O perfil exagerado Pode trazer Pode deixar o cachorro Com uma cara de passarinho Né De ave Que é muito errado Na raça E dependendo Pode deixar com uma cara De carneiro Tanto que antigamente O pessoal fala Bouterra tem cabeça encarneirada Principalmente quando é mais estreito Né É Aí dá essa impressão Realmente Próximo E eu falo pro Júnior Que é difícil Juntar tudo Num cachorro só Né Muito difícil Não tem Nunca vai ser o cachorro Pelo feito Pode passar Que eu nem sei O que tem aí É Ah tá Esse é o livro da Da Gleds É dos anos 50 Né Mostrando os olhos É Olha o tamanho da orelhinha Olho redondo Hoje em dia tem umas orelhas Na raça Que eu vou te falar Velho Aqui tá parecendo uns mini Que tem por aí Né Que a raça tá indo Tá em desenvolvimento Né É É Sem ofensas Duda Duda tem bons cães Vai Acho que já acabou Né Ou não Ah eu botei essa fêmea Uma fêmea americana Inclusive pra dar um Toque diferente De novo isso aí Mas E o cenário Nos fatos Você acompanha Sim É Mas cara Hoje em dia Eu acho que até um Cara isso era famoso É O Bouterre é famoso Na Na propaganda Na moda Tinha uma marca também Era Anonimata Era isso Anonimata Que o logo Era um Bouterre também Quando era moleque Bouterre é pirata Esse é o Spudsman 15 E até hoje é isso A galera liga e clica Não quer um pirata É Tem muita procura Porque tem muito Saudosismo eu acho Né Isso Na moda Na moda Dos anos 80 90 O Bouterre é pirata Era comum Né Hoje em dia O pessoal fala Muito colorido Pela exposição ao sol Né Tem essa Esse mito também Esse mito do branco Não pode pegar sol Aquela história toda Mas se tiver Boa genética Sim É o principal É a pigmentação É a pigmentação E boa genética também Né É Tem que ser pigmentado Cara Tem que ter pigmento Bouterre Tem que olhar E ver as lunar No pelo branco dele Esse é o Spudsman 15 Que na verdade Era uma fêmea Né Era o personagem Da Budweiser Né Acabou? Não sei Tem mais aí Acho que não Acho que era isso Gente Eu vou Isso é uma cabeça De um cachorro Muito famoso Final dos anos 70 E é isso Era pra falar Mais de tipo E algumas cabeças Ó Eu vou fazer O sorteio aqui Mas é isso aí Já era E vou tirar ainda Algumas dúvidas De participação Da galera A galera ficou Até o final Rufos A pessoa É Pra curtir O O O sorteio Sorteio Não tem a pergunta Não vai ter a pergunta Não teve Não Na verdade Não é sorteio Tem que acertar Uma pergunta Pensa aí Uma coisa Que você falou Que é interessante Se a pessoa acertar Puta Que vale Você Digam Você consegue Não é melhor Nisso Ai Forra Vai Digão Cada um faz uma Eu vou fazer uma Tá Tá bom Foi falado hoje aí É Uma coisa que a gente Falou aqui Uma coisa que você Tenha falado Eu vou ser falado E a gente Vai sortear Gente A camisa CBKC Shop Vai ser Esse exemplar Que a gente Tá mudando De plataforma E a gente Vai ter dificuldade Pra você escolher O tamanho A gente Tá muito Enrolado Então vai ter Uma camisa G E uma camisa Que tamanho é M E um copo CBKC Shop Bullterre Do Bullterre Beleza Tem um detalhe Importantíssimo Que a CBKC Shop Ela tem uma dinâmica De uma raça por mês A gente fomenta Conhecimento sobre a raça A gente fez um post Lá Acho não tão preciso Até o Júnior Me corrigiu lá A gente correu atrás Na CBKC Shop A gente corrigiu lá Enfim Obviamente eu também Não cuido de tudo Não tem como cercar tudo A gente terceiriza Mas ficou muito bom o outro Ficou né Ficou excelente Então a gente fomentou O mês de março Foi inteiro sobre o Bullterre Na CBKC Shop A ideia é que esse podcast Fosse em março Mas não deu certo Mas tá próximo E esse mês É a raça Daxon Então vai ter muito Conquil sobre Daxon Salsicha É E não Salsicha Cara eu fiz um Reels Que é o maior Um dos maiores views Do nosso Tem 600 mil views Puta merda Que eu falo Da camisa Não é salsicha Não é Daxon Eu explico Porque é Daxon Não Daxon Daxon Porque é round É uma palavra É um cão de caça É uma palavra inglesa né E Daxon É uma palavra alemã Explico isso Essa dinâmica E fala um pouquinho Sobre a raça Rapidinho Um minuto e meio Mas as pessoas adoram E a parada viralizou E agora tem um salsicha Amofada Já ouvi falar disso? Não Ele chama o Daxon Arlequim De salsicha Amofada Porque se você pega Uma salsicha E ela faz aqueles Mofos cinza Na geladeira O brasileiro é criativo Até o talo Bom Eu vou perguntar Aqui agora Primeira pessoa É Escrever da forma Correta Quem vai ser O 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 Vai ser o Júnior Da maior exposição de Bullterre na Inglaterra Vai ganhar o copo do CBKC Shop Valendo A primeira pessoa que aparecer aqui Tem que ser Que as vezes Não pode Apaga isso Não pode dar a dica não Estou vendo Primeira pessoa Vai falar o nome do show Ó José Amorad Radiant Trophy É isso? Pois é Então já acertou Então José Amorad Você vai escrever pra gente No Instagram Da CBKC Shop Que a gente Vai mandar teu endereço Teus dados Que a gente vai pedir lá Que a gente vai te mandar Parabéns Você ganhou um copo Da CBKC Shop Ó Eu vim com gelo de casa Até agora Que o copo é maravilhoso E tem de outras raças lá Então o José Amorad Ganhou o copo E agora Ó Carta marcada Pô eu nem conheço O José Queira até conhecer Parabéns Tem carta marcada não Alessandro Vambora que agora Você vai acertar Vem que vem irmão Faz a pergunta aí Cara eu falei De um juiz Criador A noite inteira hoje Citei ele mais de quatro vezes Então é um juiz Criador Que o Júnior Estou mais de quatro vezes É Quem acertar Vai escolher Vai ganhar Com a CBKC Shop É possível Ó Tá aqui Não tem condição nenhuma Não acertar O juiz que ele mais citou Aqui o nome Pô falei do cara A noite inteira Ó galera A gente vai abrir aqui Depois do sorteio Mais um tempinho Pra perguntas Então a galera Tá falando aqui Ah fala de De morfologia mais atlética De relacionada à saúde Desano de saúde Vamos falar É É É Tom Horner Tom Horner Ó Então Tom Horner Ganhou o Jean Cardial Aqui ó Tom Horner Ganhou o Jean Cardial Vai escrever também Você ganhou a camisa CKC Shop Isso aí Qual é o principal canal Tem que falar o endereço do canal É isso Endereço do canal completo Que é o endereço do conselho O primeiro a escrever aqui ó O endereço do conselho Não Tem que escrever o endereço do canal É O endereço do canal Certinho Isso aí Escrever aqui Endereço Não vale galera Calma aí Vamos embora Não dá uma dica Não dá uma dica Não dá não Arroba Tem que escrever certinho Vai escrever aqui Mas não sei se tá certo Arroba CBRT Não 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 acertou irmão Perdeu o João Mas tá Ninguém veio Não foi notificado ainda pra mim Não Ninguém acertou Ninguém acertou Que vexame Meu Deus Gente do céu É porque O Instagram mostra né Então Você mostra o logo Mas eu comentei Qual era realmente Você falou Isso aí Qual era o endereço Não Ninguém Acertou Arroba CBRBT É isso Ninguém vai acertar Eu vou ficar com a camisa pra mim Acertou metade Acertou metade O endereço do Instagram não é esse Não É não Não é CBRBT Não Tem mais uma parte Tá faltando uma parte Galera Vou levar pra casa hein Arroba Bolterre Com o Fraria Brasil Não Arroba CBRBT Ponto CBCC Não Acertou irmão Combinado Não tinha essa erva É o Mourad de novo É o Mourad de novo É o Mourad Pô Vai dormir É O Mourad acertou O Mourad acertou Vai dar chance O Mourad Não Mourad ganhou Acertou A gente não falou Que só não podia ser ele Valeu Galera Então vamos agora Fazer perguntas Pra esses dois seres humanos Aqui Pra gente fechar esse podcast Com chave de ouro Tem alguma pergunta Fale um pouquinho Sobre o legendário O lendário Rufus Ah Pô O que que tem que falar Com esse cachorro Pessoalmente Vi Não tenho que falar desse cachorro O que eu vou falar do cachorro É Ele cara É o que é Não quer falar mal É ele Não 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 Porque o falar mal É o seguinte Talvez em algumas especializadas Que ele participou Algumas pessoas tiveram Uma opinião diferente Do juiz que julgou E achou que de repente Eu por exemplo Tinha um irmão lindo Que era o Doc Holliday Que eu achava bonito Que era um cão americano Pra participar na Inglaterra É isso? Não Ele foi pra Inglaterra Mas ele era filho De um cachorro alemão Ele tinha um pedigree Até interessante Era filho Neto de um cachorro inglês E Cara Eu acho que o Rufus Ah Com certeza É Se a gente falar em século XXI É o buterno mais famoso Da raça Cara Não tenho o que falar Cara E cara Ele Eu não me lembro Se foi em 2008 Ou em 2009 Eu tava no saguão Da Westminster No saguão Do Pensilvânia Que era o hotel em frente O Madison Square Garden Na Westminster E vi o Rufus Não foi em 2006? Não Eu vi ele no saguão Dando um rolê Exatamente Deve ter ido pra alguma dinâmica De reportagem Ele era famoso E aí eu parei E falei Putz É o Rufus Aí falou É o Rufus Só que naquela época Eu tinha celular com câmera Eu não tirei foto com ele Mas ele Pô A cultura americana O cachorro tava normal Assim cara Com a família Que é um cachorro normal Sim Era a pet dos bichos lá É E Ele depois também Teve um trabalho Como cão de terapia Foi mesmo Um cachorro que Que é um personagem É o embaixador da raça É cara Eu não tenho o que falar Não 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 É E o curioso Que a gente fez o post hoje E tem uma galera Que quer participar Mas acho que a pessoa Não sabe participar Às vezes não tem É Pô Às vezes quer participar Eu dou até uma dica pra vocês Fala assim Pô que maneiro Adorei Pô obrigado pelo conteúdo Pô valeu E aí o cara fala assim Acho que tava pouco fora do peso Tipo assim Acho que não tinha nada O que comentar Entendeu E pô cachorro dando um show Ali né cara Parece que a pessoa Tá sempre procurando um detalhe Pra falar de forma negativa É Sei lá Não me lembro Eu queria ver esse cara Se o Rufus Fosse um cão Que ele não era Porque ele é um cão Super bacana Super tranquilo Eu queria ver ele Esse cachorro Meio gordinho Sozinho Num quintal estranho Se ele ia pensar Se ele ia falar Se ele tá gordinho Tranquilo Vou pular que não vai ter problema Não O cachorro era maravilhoso Tinha cabeça linda Lindo, lindo Pode crer Não tem o que falar O Leandro Jorge Vamos fechar uma especializada No Clube do Grande Sul Com todos os criadores E com fraternizar Com todos Tenho certeza que Com um bom juiz especializado Arrisco mais de 80 buterra Aliás eu quero mandar um recado Pro Leandro Jorge Não esquecer a nossa conversa Leandro Jorge Caramba Não vai arrumar confusão no final Júnior do Pai Júnior do Pai Você se lembra né Não Mas gente Confraternizar Mostrar cachorros Exposição É tudo que a gente mais gosta Eu queria dar um recado Como conselho né Que não adianta Querer organizar uma especializada Sem um juiz especialista Não vai dar o quórum É Então Pra se organizar uma especializada Pra todo mundo participar E o conselho também apoiar Tem que ser um juiz criador Ou alguém realmente Identificado com a raça É a dica que eu dou Pra gente conseguir grandes Grandes Porque é uma vontade Não sua Nem vontade da maioria Da maioria Exatamente Porque se for pra ser julgado Por um all-hander Vai na exposição comum É Né Essa que é a ideia É mas também tem que ter Uma dosagem ali também Pra não deixar de ter os eventos Tomara que vocês tenham oportunidade Sempre de ter um juiz especialista A gente tá usando Muitos criadores brasileiros Porque a gente tá tentando Formar novos juízes Então a gente tem tido Um certo sucesso Em fazer as nossas abertas Que aliás Que aliás A CBKC Eu ia pensar em mudar o nome De match pra aberta Mas É Tinha outra polêmica Que tu ia falar Do que? Sobre o nome do juiz Porra Juiz ou árbitro É Mas isso fica pra outro dia É Fica pra outro dia É Mas isso é detalhe Do detalhe É Mas ele tá mandando Chamar o Desmond Murphy É É É juiz do Boteco Club of America É Jogou uma nacional da raça E ele gosta pra caralho O Desi né É Ele jogou uma nacional da raça Ele é bem envolvido Com a comunidade lá Gente Acabamos então Fechamos Gostaram Pô Agradecer a galera Que teve audiência Foi Firme até o final Ou seja Não oscilou tanto Mostrou que a galera Que tava aqui Que quis assistir até o final Você vai assistir Esse podcast Também Depois com calma Você vai revisitar ele Vai estar sempre aqui Na nossa galeria Agradecer ao Júnior Que veio lá de São Paulo Dirigindo só pra estar aqui Com a gente Fez o dever de casa Separou as fotos Os estudos A porra toda Agradecer ao Digão Que parou com a birra E quis vir sentar aqui E falou Tá merda Foi difícil Ele prometeu Eu vou lá Mas eu não vou lá Não quero lá Então obrigado gente Por essa oportunidade Foi uma aula Pena que a gente teve que falar Muito ampaçã Sobre as coisas Mas acho que a gente teve O cuidado De enfatizar Os melhores pontos Os pontos cruciais Da raça Já deixo de antemão O que não é O último podcast Que a gente fará Sobre a raça Podemos fazer Inclusive com outras pessoas No futuro Espero ter vocês dois Aqui novamente Que vocês são pessoas Que eu tenho Carinho em especial Gosto de vocês dois Como pessoa Como criador E etc Uma vez No KCSP Eu bati nas costas Do Júnior Acho que era 2018 Antes que andou Da pandemia Ele olhou assim Pra trás Falei Pô cara Eu queria me apresentar Eu sou o Sávio Criador de Bacen Sou seu fã O caralho Eu acho que ele deve Ter ficado assim O cara é maluco Mas acho que peguei ele De surpresa Que ele fez uma cara Assim sem entender Mas eu era fã Mesmo na sinofilia Quando eu comecei E quando eu comecei A entender melhor De sinofilia E participar mais ativamente O Júnior já tinha Meio que parado Ou saído E aí eu não tive oportunidade Fui dar um tempo É Foi dar um Foi esparecer a cabeça Então é isso galera Quem ganhou As dinâmicas Aqui das perguntas Manda uma mensagem Lá no Instagram Da CBKC Shoppe Muito obrigado a todos Vamos mostrar a estátua Mostra aí de gão de novo A estátuazinha Que vocês vão querrifar isso É Vai pra leilão Ó Pra gente poder bancar aí A O vídeo aí da nacional Então fechou Vamos ver se a gente consegue Isso aí esse ano Então beleza galera Até o próximo podcast Quem puder se inscrever no canal Dá essa força pra gente A gente tá na batalha Pra construir um canal sólido Responsável Com muito conhecimento técnico Sobre sinofilia Então acompanha os nossos conteúdos Também Vocês vão adorar E obrigado Obrigado Jack Por participar no chat Obrigado todo mundo Valeu Julinho Fala Ah e os outros conselhos Que querem Sentar aqui conosco Bater um papo Obviamente a gente tem As nossas limitações As nossas organizações Mas tudo é passível De conversa E quem sabe A gente faz um podcast Do conselho de vocês Seria maravilhoso A gente ter oportunidade De trazer todos os conselhos São 37 conselhos Tudo isso É Até agora fizemos dois Canê Corso E agora vocês Ah tem que fazer todos Vamos fazer de todos Se Deus quiser Beleza Julinho Beleza Fechou Valeu Valeu Top Obrigado Obrigado